A todos muito boa noite. Sejam bem-vindos ao debate organizado pelo jornal O Alpiarcense com os candidatos à Câmara Municipal de Alpiarça para as eleições do próximo dia 1 de outubro. Gostaria de anunciar, e mediante a ordem do sorteio que realizamos há pouco, os candidatos à Câmara Municipal de Alpiarça e também nossos convidados para este debate. Mário Pereira, candidato pela CDU, 48 anos, casado, dois filhos, licenciado em História, Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça desde 2009, nascido e criado na Terra. Muito obrigado e boa noite. Pelo Partido Socialista, Sónia Sanfona, natural de Alpiarça, casada, dois filhos, licenciou-se na Universidade de Coimbra, foi governadora civil, deputada, vereadora e também membro da Assembleia Municipal de Alpiarça. Pela coligação muda Alpiarça, Paulo Sardinheiro, 44 anos, natural de Alpiarça, dois filhos, casado, deputado municipal desde 2009, licenciado em Gestão e Mestre em Gestão e Avaliação. São estes os nossos convidados e candidatos também à Câmara Municipal de Alpiarça para as eleições que se realizam no próximo dia 1 de Outubro. Relembro uma vez mais que este é um debate organizado pelo jornal o Alpiarça. Este debate tem também transmissão em direto na RCA Ribatejo, em 104.0, também online no site da RCA Ribatejo. Nas próximas horas ficará também disponível nas plataformas digitais do jornal o Alpiarça. Muito rapidamente explico o modo de funcionamento deste debate. Realizamos há pouco um sorteio, que desse sorteio saiu que na primeira pergunta, no primeiro tema que iremos abordar, irá ser a CDU a primeira a responder, segundo o candidato do Partido Socialista e terceiro do Muda Alpiarça. No segundo tema passamos à Sónia Sanfona a oportunidade de responder pela primeira vez a esse segundo tema, o Paulo Sardinheiro seguir-se-á e encerramos o segundo tema com o candidato da CDU, o Mário Pereira e assim sucessivamente para que não tivéssemos sempre o primeiro candidato a responder, ser dele sempre o primeiro a responder ao primeiro tema e o último sempre a terminar essa ronda. No entanto, no último tema, que é uma mensagem para o eleitorado, iremos começar pela ordem inversa, isto é, pelo candidato da coligação Muda Alpiarça, Partido Socialista e CDU para encerrar. Este debate terá a duração mínima de uma hora e meia, máxima duas horas, e contamos com a preciosa colaboração dos juízes da Associação de Atletismo de Santarém. Eles estão junto ao palco com cronómetros para contar o tempo que cada candidato usa a palavra, é esse quadro que está também para que possam todos seguir esse registro, nós temos também um monitor que nos permite a nós ir seguindo esse tempo, essa contagem de tempo, de forma a que todos tenham o mesmo tempo deste debate. Um agradecimento a quem desenvolveu esta aplicação, ao Paulo Roque e também à Cátia Gonçalves e ao Eduardo Gonçalves, juízes da Associação de Atletismo de Santarém, que contribuíram também para o desenvolvimento desta aplicação que iremos utilizar neste debate promovido pelo jornal o Alpiercense. Vamos, posta esta explicação, dar início ao nosso debate. Eu tenho aqui apenas um cronómetro e só para mero registro do tempo total deste debate. Está a contar. Perguntava então ao Presidente da Câmara, atual Presidente da Câmara e candidato também do Partido da CDU, o que é que o levou a aceitar este desafio de se recandidatar à Câmara Municipal de Alpierce. Muito boa noite a todos. Eu iniciava esta minha primeira intervenção por um cumprimento a toda a assistência, a todo o auditório da RCA Ribatejo, ao moderador, e claro, aos meus adversários políticos que participam comigo esta noite no debate, a Sónia Sanfona e Paulo Sardinheiro. Espero que seja um debate enriquecedor e que se possa daqui tirar ilações e ajudar na definição do sentido de voto dos alpiercenses. Relativamente à questão que me colocou, é uma decisão natural, depois de um processo longo de auscultação no âmbito da CDU, e da minha parte, para além da honra natural que é representar a CDU como cabeça de lista, e esta é já a quarta vez que o faço, como cabeça de lista à Câmara Municipal de Alpierce, representando também a força política que eu julgo mais identificada estar com os valores e com uma história, uma memória de um povo, do nosso povo, o alpiercense, dizia eu, para além disso, há também um processo em curso de recuperação da situação financeira do município, da criação de condições para um funcionamento regular dos serviços, da oferta e da dinamização cultural e desportiva do nosso Conselho, e, claro, também de preparação das condições para o desenvolvimento futuro. É um processo que, na avaliação que fazemos, se inicia em 2009, 2010, quando tomámos posse, e que está naturalmente inacabado, e por isso mesmo é, sobretudo, essa possibilidade de trabalhar para a minha população, para os alpiercenses, representando a minha força política, procurando projetar, então, o futuro que me faz agarrar este desafio, uma vez mais, e estar aqui disponível para mais quatro anos de mandato enquanto Presidente da Câmara Municipal de Alpierce. Sónia Safona, o que é que levou a tentar, de novo, ser eleita Presidente de Câmara depois de já ter estado nesta corrida eleitoral também? Muito boa noite a todos, um cumprimento especial a todos os que estão hoje aqui a assistir este debate, um cumprimento, naturalmente, ao Mário e ao Paulo, que me acompanham cá em cima, enquanto candidatos à Câmara, e um agradecimento pela vossa presença, pelo vosso interesse. Julgo que um debate entre os três candidatos é sempre um motivo para os alpiercenses, neste caso, poderem vir aqui recolher algumas das informações e tirar algumas dúvidas que, eventualmente, ainda tenham, de ver, estamos no processo eleitoral. Por isso, espero que seja esclarecedor, naturalmente, e que seja correto entre todos. Para mim, este desafio é, em primeiro lugar, um imperativo de consciência. Eu nasci em Alpierce, toda a gente me conhece, vivi aqui, fiz aqui a minha escolaridade, e ausentei-me para estudar, como a maioria das pessoas, dos jovens e dos menos jovens, que vão à procura de uma licenciatura, de uma formação académica. E voltei. E voltei. Tenho aqui a minha casa, a minha família, os meus filhos, os meus pais. E, portanto, é um imperativo de consciência colocar ao serviço daqueles que, como eu, escolheram alpiar-se como a sede da sua vida, aquilo que, entretanto, fui aprendendo em termos de experiência durante o tempo em que tive a oportunidade de exercer um conjunto de funções e de ir também eu crescendo, como pessoa e como profissional. E julgo que este é o momento de colocar ao serviço da Alpierce aquilo que eu consegui aprender. Depois, é um privilégio e uma responsabilidade. É um privilégio porque volto a ser indicada pelo meu partido de sempre. Eu sou militante do PS, fui dirigente do PS, nunca o escondi, não o escondo agora. E, portanto, é esta a bandeira política e partidária que suporta a minha candidatura. Contudo, os valores do PS são conhecidos e são valores de democracia, são valores de mundo e vivência, de respeito institucional e de progresso. E, portanto, esses valores são valores que eu assumo, que não recuso. E, para mim, é um privilégio ser candidata do Partido Socialista em Alpiarça. E é uma responsabilidade, porque, se for eleita como espero, tenho sobre mim e sobre os meus ombros a responsabilidade de não defraudar as expectativas que os eleitores, neste caso, espero, coloquem na minha candidatura. E, portanto, é uma responsabilidade que não tenho medo de assumir, antes pelo contrário, que me sinto orgulhosa de assumir e estou consciente de que há oito anos atrás, como disse, eu fui candidata, renovo esta candidatura. Aquilo que vos posso dizer é que os meus ideais não mudaram. Mas eu, hoje, sou uma pessoa mais madura, eventualmente tenho mais experiência. Para concluir. E julgo que isso pode, nos Alpiarcenses e no seu momento de decisão, pode pesar, porque acho que estou hoje em melhores condições do que estava há oito anos, para vos servir. Obrigada. Muito obrigado também. Primeira pergunta para o candidato do Mudo Alpiarça, Paulo Sordinheiro, o que é que o levou também a aceitar este desafio de liderar uma candidatura à Câmara Municipal de Alpiarça? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar os alpiarcenses que estão aqui presentes e que nos vieram ouvir. É um privilégio estar aqui, neste palco, debatendo ideias sobre como desenvolver a nossa terra. É também um privilégio estar aqui com os meus adversários e colegas da política, que são dois profissionais da política e, portanto, respeito imenso o trabalho que eles têm feito a nível pessoal. Eu aceitei esta candidatura porque foi algo natural. Eu sou deputado municipal desde 2009, tenho dado o meu contributo à terra e à democracia aqui em Alpiarça, como deputado municipal, e, portanto, a determinada altura, pareceu-me natural avançar com uma candidatura à Câmara Municipal de Alpiarça e apresentar um projeto de desenvolvimento deste Conselho. Considero que a política feita até à data tem colocado os interesses dos partidos muito à frente dos interesses dos alpiarcenses e foi nesse sentido que reuni também com mais do que um partido, que fizemos uma coligação e, portanto, e que nos envolvemos com várias pessoas com diferentes sensibilidades políticas para desenvolver um projeto que seja diferenciador, que seja... que represente um processo de mudança em Alpiarça, porque Alpiarça precisa de mudança. A avaliação ao mandato é o segundo tema. Se entre naquilo que o levou sem entrar na avaliação que fará. Claro, naturalmente. Portanto, eu decidi candidatar-me porque estava no contexto político e era deputado e, portanto, fez todo o sentido de continuar a dar o meu contributo. Quando disse há pouco que os seus adversários políticos eram profissionais, isso era uma bicadazinha no seu adversário ou não? Claro que não. Foi uma constatação de factos que eles são pagos para serem profissionais da política. Portanto, eu sou um aspirante a profissional. Sou um mero amador comparativamente a estes das colegas. Mas a Sónia Sanfona atualmente não vive da política. O Mário Pereira é também professor. Fez, foi, uma retirada momentânea para exercer nestes últimos dois mandatos esse cargo. Por isso é que lhe fazia essa questão? Sim, sim. Mas penso que entendeu, não foi? Entendi, eu entendi. Penso que as pessoas também entenderam. Ainda sobre este primeiro tema, quero acrescentar algo mais, interrompiu, peço desculpa por isso. Não, deste momento pode continuar. Então passava para um pedido de avaliação àquilo que foram os últimos quatro anos de governação de Mário Pereira. Centravam-se nesses quatro anos, penso que andarmos um pouco mais para trás e vamos entrar um pouco mais para trás no terceiro tema. Mas que avaliação faz Sónia Sanfona destes últimos quatro anos neste mandato de Mário Pereira que está praticamente a terminar? Bom, eu faço uma avaliação negativa, naturalmente. Se não fosse negativa, eu julgo que não havia necessidade de outras forças candidatarem, se não achassem, efetivamente, que este mandato, aliás, estes dois últimos mandatos, são uma desilusão para quem alguma vez se iludiu com o projeto político que a CDU apresentava, mas são, para mim, que nunca tivesse ilusão, a comprovação do insucesso e da incapacidade e da inviabilidade do projeto político que foi apresentado aos alpearsenses. Eu tenho muita coisa, e depois o Walter dirá, far-me-á parar quando achar que é a altura, mas a análise deste mandato remete-nos para o início, para o início, e estamos a falar em 2009. Podemos ir depois mais atrás, mas vamos a 2009, que é... Iremos, porque o outro tema que eu quero falar é da dívida. Pois já. Portanto, separem, tentem não incluir a dívida neste segundo bloco. Já calculo, lá iremos. Muito bem. Vamos a 2009. De 2009 para cá, aquilo que a CDU propôs aos alpearsenses foi aceitem a mediocridade, aceitem o poucochinho, porque nós não somos capazes de fazer mais com as condições que nos são dadas. Isto é um facto. Foi exatamente assim que aconteceu. Ou seja, perante uma realidade que foi aquela que a CDU recebeu, a sua incapacidade de dar a volta, de ser criativo, de ter rasgo, de ter visão, de ir à procura da solução dos problemas, nunca esteve evidente. Nunca aconteceu. E daí nós continuarmos confrontados com uma série de dificuldades que ao longo do tempo são, aliás, naturais. Atravessámos uma crise financeira e económica gravíssima, o país teve uma intervenção da Troika, etc. E, portanto, naturalmente, tudo isso teve reflexos nos municípios e, designadamente, em Alpiarça. Não está em causa. Agora, nós, quando somos eleitos para governar um município, somos eleitos, precisamente, para mudar, no sentido positivo, a situação que recebemos. É porque aquilo que propomos às pessoas consideramos que é melhor, que as consegue levar mais longe, que consegue criar mais condições de vida, que consegue resolver os seus problemas, o seu dia-a-dia. E isso não foi conseguido em aspecto nenhum. nenhum. Não há nenhum ponto positivo nestes quatro anos? Não. Não há. Muito obrigado. Teremos oportunidade de explanar depois alguns dos temas que aqui já foram aflorados. Perguntava também ao Paulo Sardinheiro que avaliação é que faz destes últimos quatro anos. Muito bem. É assim, em termos de mandato, este mandato foi pobre na questão do desenvolvimento económico do Conselho. foi rico em festas, mas foi pobre em desenvolvimento. A CDU tem uma forma de estar muito diferente da minha perspectiva que deve ser a política e que deve ser a gestão autárquica. Está muito vocacionada para o seu eleitorado e trabalha com grande proximidade a este eleitorado, acariciando-o ou acarinhando-o, neste caso, de forma a mantê-lo fiel e, através das suas instituições, mantém essa proximidade, muitas vezes acenando-se, se calhar, com um empregozinho e motivando as pessoas a permanecerem fiéis ao partido. Mas, efetivamente, quando nós olhamos para o Conselho, não vemos uma estratégia que liga os vários fatores de desenvolvimento, porque ela não existe. O turismo é uma atividade económica muito importante e que poderá ser uma das principais atividades de alpear-se, não tem uma estratégia que permita capitalizar todos os valores e todo o nosso capital. E, portanto, a minha avaliação relativamente ao mandato da CDU é uma avaliação de que foi um mandato fraco, muito pobre em termos de desenvolvimento. Não há aspectos positivos? Se há aspectos positivos, é assim, eu vejo na dinâmica da CDU, nomeadamente nas festas, as pessoas gostam muito dos convívios, não é? Eu, portanto, eu gosto também de conviver e, portanto, tenho ido às festas e vejo que as pessoas estão muito contentes. Mas o nível de expectativas que hoje em dia estão definidas ou que se queriam para alpear-se estão muito baixas. E é nesse sentido que eu apresento também a minha candidatura para elevar essas expectativas. E a que é que acha que isso se deve? É toda a conjuntura que é difícil, os alpearcenses têm que fazer um bocadinho mais, a Câmara tem a responsabilidade de fazer tudo o que não está feito? A Câmara é um instrumento de desenvolvimento local. E o que falta, efetivamente, ao Presidente da Câmara é uma sensibilidade para as questões económicas. A Zona Industrial é um bom exemplo. A entrada da Zona Industrial está pobre, mal cuidada e isso não atrai empresas. Eu até podia lançar aqui a pergunta quantas vezes é que o Sr. Presidente almoçou com os empresários ou convidou os comerciantes a jantar para perceber os seus problemas. Portanto, a CDU tem uma forma de trabalhar muito distinta que impede programas de desenvolvimento e o desenvolvimento de uma estratégia mais global para o Conselho. Passamos então também à possibilidade de resposta a algumas questões que foram aqui colocadas pelos seus adversários nesta corrida eleitoral e pedia que, para além de responder aos seus adversários, acrescentasse também aquilo que é a sua autoavaliação. Com certeza, muito obrigado. Abriram as hostilidades, portanto, é natural que isso aconteça. Eu faço também uma avaliação do mandato ou dos mandatos, como é desejável. Vemos estes oito anos como um todo, um todo, parte de, como partes e o processo em curso, como eu referi, há bem pouco. Tenho uma opinião diferente, eu acho que nas condições objetivas em que trabalhámos, em que gerimos a Câmara Municipal de Alpiarça, obtivemos bons resultados e foi um período positivo de recuperação e que vai no caminho do objetivo que foi traçado que é assegurar a sustentabilidade financeira do município de Alpiarça. Nós encontramos uma situação muito difícil, como é sabido, já percebi que não entra agora ainda a questão da dívida, mas ela é uma matéria incontornável. Encontrámos uma situação muito difícil internamente, encontramos uma situação, um contexto externo extremamente difícil também, como foi dito, estivemos mergulhados numa das maiores crises dos últimos anos no nosso país, com cortes impostos a partir da administração central aos municípios, às freguesias, cortes que começaram com o governo do Partido Socialista e depois se mantiveram com os governos do PSD e do CDS. Vivemos um período de grandes ataques e de limitações e de constrangimentos à autonomia do poder local, sobretudo também ao nível da gestão pessoal, autonomia administrativa, autonomia financeira, autonomia política até, porque houve algumas interferências indesejáveis motivadas pelos interesses de contexto do governo e da ingerência estrangeira no nosso país, vivemos nestes últimos três anos um período em que nem sequer estavam operacionalizáveis os fundos comunitários fundamentais para o investimento, fundamentais para o desenvolvimento dos nossos territórios. fundos comunitários como sabem que só começaram a ser executados há cerca de um ano atrás e nós a Câmara Municipal de Alpiarça estivemos na primeira linha dos municípios que apresentaram candidaturas no quadro daquilo que também nos era possível e daquilo que estava vigente e que estava lançado em termos de avisos de abertura de candidaturas e portanto o ciclo começa agora a inverter foi dito que quem chega deve mudar no sentido positivo portanto e nós procuramos mudar procuramos mudar desde logo a própria organização de serviços procuramos mudar o relacionamento com os fornecedores procuramos mudar até o relacionamento com a nossa população criando uma maior proximidade procurando estar próximo resolver os problemas que era possível resolver e também por outro lado explicar aquilo que não era possível resolver foi essa a nossa perspectiva e é isso que também nos propomos a continuar na lógica do que foi traçado anteriormente mas nós fizemos algo diferente até porque temos a experiência governativa do nosso país em que perante uma situação de crise económica e financeira com todas as consequências que nós sabemos mas perante esta situação os governos procuraram carregar nas populações aumentar impostos limitar direitos limitar rendimentos nós em Alpiarça optámos exatamente por uma política no sentido contrário e mesmo neste quadro muito difícil em que estávamos a pagar aquilo que os outros fizeram ou melhor aquilo que os outros inauguraram nós conseguimos manter a nossa comunidade unida dinâmica porque também aumentamos o próprio apoio ao movimento associativo baixamos impostos municipais com grande incidência e grande peso e grande impacto na bolsa dos alpiercenses para concluir mantivemos uma política de apoio até ao nível da saúde de defesa dos serviços públicos no nosso conselho e por isso mesmo o saldo como não podia deixar de ser em termos da nossa avaliação é muito positiva e estou convencido que a generalidade dos alpiercenses tem esta consciência se assim não fosse era muito difícil nós eu enquanto candidato a presidente da câmara a CDU como força política que suporta este projeto chegar aqui a este momento após oito anos com sobretudo um último mandato de grande desgaste marcado pelo populismo pela demagogia portanto chegarmos aqui em excelentes condições para reforçarmos a confiança junto dos alpiercenses e voltarmos a ter maioria absoluta nas autarquias do nosso concelho muito obrigado já voltaremos a ouvi-lo o assunto dívida já foi aqui falado Paulo no seu entender acha que e você porque teve também tem sido deputado municipal portanto não é uma pessoa que chega aqui de novo e que só saiba deste assunto da dívida por aquilo que a comunicação social diz portanto o que é que acha que há a dizer sobre este tema se isso foi ou não limitador até nesta campanha eleitoral isso tem sido um chavão utilizado ou uma arma de arremesso usada várias vezes que posição tem quem está a jogar um bocadinho por fora desta guerra entre aspas entre o Partido Socialista e a CDU é assim de facto o atual executivo herdou uma dívida com algum volume mas o problema o problema essencial está no modelo autárquico tanto da CDU como do PS este modelo autárquico que é transversal aos outros conselhos que é baseado no dinheiro fácil e no botão tem deixado a maior parte das câmaras endividadas e portanto tanto a CDU como o PS seguem esse modelo o PS seguiu-o quando estava no poder a CDU voltou a segui-lo portanto temos aqui algumas obras feitas em frente aos passos do concelho nomeadamente em que tentou-se aproveitar tudo o que era fundos comunitários portanto o benefício de só pagar 15% desses valores mas as pessoas os autarcas esquecem-se que depois têm que os manter e que falta e que o dinheiro que gastam nesses investimentos que não trazem não trazem valor porque não criam emprego não criam atratividade para as autarquias esses investimentos têm que ser mantidos e depois o dinheiro não chega e temos ativos do município semi-cuidados ou abandonados a dívida de facto é um desafio mas há formas de trabalhar esse desafio não pode ser a desculpa para tudo e eu penso que a autarquia penso não portanto é notório que a autarquia da CDU tem usado a dívida como a sua principal o seu principal argumento governativo e não tem não tem visto não tem visto para além da dívida a crise instalou-se afetou toda a gente mas foi foi de facto a crise que também que impulsionou o empreendedorismo impulsionou o desenvolvimento hoje em dia nós olhamos para as grandes cidades e estão muito mais muito mais empreendedoras muito mais modernas e aqui como nós não tivemos essa visão empreendedora de ir à procura de sair aqui do nosso espaço territorial e ir lá fora à procura de mais investidores de soluções de investimento passaram quatro anos e nós vemos que a Alpiarça perdeu pessoas tem uma taxa de desemprego elevadíssima a maior parte das casas estão a maior parte há muitas casas de velutas não é a maior parte há muitas casas de velutas eu penso que não está enganado mas acho que a porcentagem de desemprego nem chega aos 6% 5,6 com dados deste último mês mais baixo que Almeida por exemplo também a dimensão é muito maior sim mas a porcentagem é consoante da população ativa também mas nós temos aqui cerca de 6 mil pessoas possivelmente ativas não é? existem cerca de 189 idosos por cada 100 jovens portanto a população ativa 3 mil e qualquer coisa portanto é muito pouca gente para sustentar todo o serviço social e toda a área económica eu acho que é possível fazer muito mais eu acho que é possível ir para além da dívida e desenvolver este conselho e não podemos agarrar-nos à dívida como uma bengala para justificar tudo uma bengala para justificar o nosso andamento lento você até que é da área de gestão o que é que teria feito sem dinheiro porque Mário Pereira diz que não havia dinheiro para um conjunto grande de coisas portanto não tendo dinheiro o que é que o Paulo Sardinheiro teria feito diferente? É sim temos que contextualizar a situação em diferentes períodos em 2009 havia uma determinada conjuntura portanto os bancos tinham pouca liquidez e portanto não houve outra alternativa se não realizar um plano de saneamento financeiro e negociar uma boa taxa para libertar a Câmara e cumprir todos os compromissos que tinham portanto não há dúvidas relativamente a isso mas quatro anos passaram e a Câmara neste momento tem condições para negociar o contrato que tem para ir à procura de novos financiamentos a taxas mais baixas e com a ajuda que nós temos dado na Assembleia Municipal aprovando descobertos bancários para libertar a tesouraria que neste momento já chegaram aos 600 mil euros estão criadas as condições para fazer mais pela terra estão agora ou já estavam tem-se vindo a criar nos últimos dois anos nos últimos quatro anos portanto dividia isso este mandato numa primeira fase de dois anos onde realmente a economia ou concorda que não há liquidez para fazer muita coisa e depois começa a desanuviar nos últimos dois anos como sabe a economia teve uma evolução nos últimos oito anos portanto podemos dividir isto em dois mandatos dois períodos de quatro anos e o primeiro período foi um período muito difícil o segundo período nem tanto foi um período de crescimento de desenvolvimento houve um conjunto de medidas que foram tomadas pelo governo anterior que permitiram encolher para depois esticar e crescer e nós estamos neste momento a recolher os frutos desse trabalho Mário Pereira já vamos depois à Sónia porque a ordem é assim primeiro a CDU e depois concluímos este tema com o Partido Socialista já foi aqui uma ou duas vezes falado na dívida a dívida é a justificação para tudo o que não terá sido feito o endividamento bancário é um instrumento perfeitamente racional perfeitamente legítimo de um executivo municipal de uma administração de um governo seja do que for ninguém põe isso em causa aliás a própria legislação que enquadra o funcionamento das autarquias tem limites e tem regras para o endividamento a questão é que o futuro a sustentabilidade a própria sucessão das gerações ao nível da gestão autárquica foi comprometida antes pelo executivo anterior do PS independentemente da capacidade de realização esta é uma realidade esta é uma verdade o executivo foi extremamente o executivo CDU ganhou as eleições em 2009 e que tinha um conjunto de propostas para o desenvolvimento do nosso conselho foi extremamente limitado pela situação financeira que encontrou e como é que a dívida condiciona a intervenção do executivo municipal é muito simples é que nós pagamos 5 milhões de euros durante estes anos quase 5 milhões de euros está muito próximo e esses 5 milhões de euros dava para resolver muitos dos problemas da Alpiarsa e para lançar projetos e para lançar políticas de desenvolvimento para o nosso conselho essa também julgo eu que é uma verdade inquestionável 5 milhões de euros de amortização de dívida para além depois de opções políticas deste executivo municipal desta maioria que passaram por exemplo pela redução para a taxa mínima do IMI em que sobretudo a partir de 2012 nós abdicamos de 400 mil euros por ano em relação àquilo que poderíamos receber se tivéssemos a taxa máxima quando optamos pela taxa mínima de 0,3 do ponto de vista puramente da racionalidade económica compreendo que poderá ser mas isto também não estamos aqui a tratar de uma empresa estamos a falar de uma autarquia que precisa de apoiar a sua coletividade a sua comunidade e como é evidente a própria opção pela taxa mínima de IMI enquadra-se nesta linha enquadra-se nesta lógica no momento em que as avaliações dos imóveis que foram definidas pelo governo do PS e que depois foram executadas já com a vigência da Troika e pelo governo do PSD e do CDS vieram sobrecarregar os alpearsenses vieram sobrecarregar os portugueses em geral e por isso mesmo do ponto de vista social nós achamos enfim isto é um processo com muitas nuances que penso que não faz sentido de estar agora aqui a desenvolver mas em um determinado momento em 2012 e que se manteve depois como política desta maioria decidiu-se baixar a taxa mínima do IMI portanto são 2 milhões de euros nestes anos que deixámos de receber portanto estamos a falar aqui de 7 milhões de euros e eu não estou aqui a contabilizar os cortes nas transferências do poder central para as autarquias que inflacionavam ligeiramente este número quanto é que era a dívida em 2009 a dívida contabilizada depois da auditoria e que foi reportada ao ano económico de 2009 era de 13 milhões 320 mil euros e deixe-me dizer que era 2 vezes vírgula 2 aquilo que era a receita da média dos últimos 3 anos da receita corrente do município portanto colocava uma vez vírgula 2 a mais relativamente ao limite máximo de endividamento a situação do município de Alpiar perguntava-se se chegava ou houve a possibilidade de não haver dinheiro para pagar salários aos funcionários essa questão colocou-se colocou-se enfim não só por esta razão como compreenderá mas por todo o evoluir da situação e do próprio relacionamento ao nível das transferências entre o ministério entre o governo e as autarquias e o poder local democrático portanto essa questão colocou-se e enfim deixou de se colocar há bem pouco tempo qual é que é a dívida nesta altura? Neste momento a dívida anda está abaixo dos 8 milhões de euros portanto dos 9 milhões de euros ainda sobre este aspecto da dívida muito rapidamente quer acrescentar mais alguma coisa nomeadamente aquilo que foi dito pelo Paulo Sardinheiro O que eu digo é que a nossa oposição ao longo destes anos costuma acusar-nos de falar exclusivamente da dívida isso não é verdade portanto nós falamos dançamos a música que tocarem nas assembleias na reunião de câmara esta questão muitas vezes até é suscitada pelas intervenções dos nossos opositores e nós é evidente explanámos-la explicámos-la aos nossos contentores políticos e à nossa população quando é necessário é um instrumento de gestão o endevidamento foi excessivo foi desrespeitador da sucessão de gerações ao nível da gestão autárquica aquilo que aconteceu nos últimos mandatos antes de 2009 Muito obrigado também passava então a palavra à Sónia Sanfona para responder aquilo que foi dito e contrapor com aquilo que serão os argumentos da defesa socialista nesta questão que tem vindo recorrentemente a ser falada no Conselho Bom, eu já ouvi aqui coisas extraordinárias desde ver méritos na crise relativamente à capacidade de regenerar forças e criar empreendedorismo até aquilo que acaba de dizer o Sr. Presidente que têm feito uma gestão de proximidade junto das pessoas e que esta questão da dívida se vem colocando e que tem havido uma recuperação extraordinária eu ouvi aqui coisas extraordinárias mas devo-vos dizer o seguinte isto não vai lá com desculpas isto vai lá com factos vamos falar do que é que se passa em Alpiar-se porque esta linguagem técnica há aqui de certeza absoluta muita gente que percebe mas vamos falar de Alpiar-se vamos falar do estado em que Alpiar-se se encontra em virtude deste pensamento ou desta orientação que entende que depois de receber a autarquia com as obras que tinham sido feitas porque eu também ouvi aqui dizer a coisa mais extraordinária que é nós pagámos aquilo que outros inauguraram vamos lá ver o que é que os outros inauguraram foi a praça onde estamos hoje não faz falta foi um investimento perdulário foi o asfaltamento das vias todas em Alpiar-se praticamente foi a recuperação da zona industrial que era um lamaçal foi a biblioteca municipal não se fazia não faz falta aos alpiar-senses foi eu posso enumerar aqui tudo aquilo que fez com que em 2009 a autarquia tivesse uma dívida que correspondia a 10% do investimento que fez em Alpiar-se aquilo que outros inauguraram são obras que hoje são as únicas que têm retorno económico porque mais nada tem retorno económico na nossa terra não se foram buscar empresas novas porque não se faz essa procura não se dinamizam os espaços aliás aquilo que entretanto se fez foram espaços que estão abandonados estão sem dinamismo não tem qualquer retorno económico eu estou-me a lembrar por exemplo do edifício em frente à praça do município que não sei para que é que existe nem sei para que é que é feito nem sei para que é que serve mas sei que estava programado para lá quando o PS estava na autarquia uma praça diferente com um conjunto de moradias minadas que ao serem vendidas pagariam todo o remanescente da obra por exemplo são pequenos exemplos e já vamos às outras porque as outras então são de barrar aos céus mas ia dizer o estado em que está a albufeira dos patudos a albufeira dos patudos está poluída não tem atividade nenhuma nem lúdica nem económica nem serve aliás as pessoas têm medo de os pescadores que ainda é quem lá vai têm medo de se contaminar com a água da barragem o polo da goxa está abandonado e todas as infraestruturas que foram lá criadas estão em derrocada a Vale Real tem uma limpeza ocasional da erva punheirinha para fazer a festa do melão e depois tem todas as margens no estado em que se podem hoje ver e o resto do ano está ao abandono o patacão não tem limpeza nenhuma sei lá posso-vos dizer tantas outras coisas que existem Alpiarsas está às escuras mas as iluminárias que estão na barragem estão acesas toda a noite praticamente mas aqui os moradores e os alpiarsenses queixam-se que na sua rua não tem iluminação por exemplo vamos às nossas povoações aqui ao lado as pessoas sentem-se completamente abandonadas já estão de proximidade mas alguém lá vai fora desta época é que as pessoas não vêem lá ninguém alguém lá vai recolher o lixo com regularidade fazer a limpeza dos contentores limpar as estradas que estão cheias de erva parecem caminhos quem viu as povoações e as viu depois destas obras inauguradas por outros só essas pessoas é que podem hoje perceber onde é que foi feito o investimento que os alpiarsenses pagaram ou estão ainda a pagar mas que estão a usufruir porque houve uma altura em que se faziam obras ou melhor houve uma altura em que se recebia dinheiro para fazer obras não se faziam as obras mas o dinheiro ficava na altura do PS recebeu-se dinheiro para fazer obras pagou-se e fizeram-se empréstimos para fazer obras e fizeram-se e dessas obras era importante perceber o que é que os alpiarsenses não querem mas algumas coisas não terão sido pagas isso concorda? com certeza com certeza então nós vamos lá ver aliás eu posso parafrasear as frases do presidente a dívida é um instrumento de gestão quer dizer é normal nós eu não tenho a minha casa são os políticos é que conseguem dizer isso porque nós cidadão comum temos alguma dificuldade em dizer isso não o cidadão comum não tem que gerir a sua vida tem mas tem que pagar não é? pois tem e aqui alguém trazita queria as pessoas que não se manifestassem pois tem a minha casa não é minha eu estou a pagar sim mas tem que apagar é uma opção de gestão da minha vida não é? e exatamente exatamente numa autarquia são feitas opções é normal é evidente que o município com as características do município de Alpiarsa não tem capacidade para efetuar um conjunto de obras que aliás são estruturantes eu podia que senão aqui gera-se alguma dificuldade até em nós percebermos o que é que uns e outros temos a dizer vamos tentar que seja um discurso daqui para aí e depois vocês têm a capacidade que é que mais ninguém tem é no dia 1 só vocês é que decidem não há mais ninguém que possa decidir por vocês deixem hoje os nossos candidatos ouvirem os argumentos a avaliação que têm a fazer peço-vos que tentem manter esta ordem porque é mais fácil assim e depois no dia 1 aí é que é uma escolha soberana Sónia estava a dizer nós fazemos para gerir um município exatamente o mesmo exercício que fazemos para gerir uma empresa ou para gerir a nossa vida privada temos que tomar opções porque é evidente que o município não tem capacidade per si para fazer face a alguns projetos que são estruturantes que são necessários o saneamento básico é necessário a iluminação é necessária há um conjunto de obras que são fundamentais nos territórios e que os municípios não têm necessariamente capacidade para os fazerem à sua exclusiva conta e portanto são opções escolheram-se os projetos mas era uma altura em que havia uma estratégia em que havia uma visão sobre o que é que se queria que Alpiarça fosse a 10 anos de distância ou a 15 anos isso não existe hoje o Mário nas várias reuniões da Assembleia Municipal ou inclusive em reuniões de Câmara onde ele diz que tem esclarecido a questão da dívida não tem esclarecido a questão da dívida ele vai recorrentemente à questão da dívida para não ter que justificar e que dizer aos Alpiarcenses afinal o que é que ele quer e o que é que está disposto a fazer para que Alpiarça no futuro se possa afirmar na região se possa afirmar no país mantenha aqui os seus jovens porque a questão do emprego é uma questão pertinente de facto a taxa de desemprego não é das mais elevadas antes pelo contrário seguramente é das mais baixas mas nós temos que olhar às características demográficas da nossa terra e nós de facto temos uma percentagem de pessoas idosas e em fase de reforma muito grande e portanto em termos de população ativa nós de facto não temos muita gente e os jovens muitos deles algumas das razões julgo eu que têm raízes na própria política autárquica muitas razões não têm aí raízes levaram a que muitos dos nossos jovens se vão ausentando e vão procurando outros portos só relativamente à dívida já agora para esclarecer o seguinte além de nós estarmos a falar em coisas concretas que eu acho que são as mais importantes há aqui três ou quatro dados fundamentais em primeiro lugar a taxa de endividamento do PS durante os seus 12 anos de mandato foi na ordem dos 700 mil euros por ano a taxa de endividamento da CDU nestes últimos oito anos é de 800 mil euros por ano o nível de investimento é incomparável incomparável depois as candidaturas aos fundos comunitários é verdade que nem sempre fluíram da mesma forma mas também é verdade que a maturidade dos projetos e das candidaturas releva para efeito atribuição dos financiamentos e eu não sei se os Alpiursenses conhecem eu desconheço a carteira de projetos que a Alpiarsa tem para apresentar nos próximos fundos na próxima altura em que se discutam os fundos comunitários eu desconheço já vamos tentar saber se existe lá chegaremos para terminar porque de facto a dívida vai sendo gerida e é um instrumento de gestão eu também gostava de deixar aqui duas questões em primeiro lugar gostava de perguntar se para além desta dívida e daquela que eventualmente tem sido contraída com alguns empréstimos que têm sido feitos de curto prazo e que inclusivamente não têm sido pagos como obriga a lei pergunto e as outras dívidas as dívidas institucionais as dívidas à comunidade intermunicipal as dívidas às águas do Ribatejo a dívida à Ecolzira ou à Resiurbe eu acho que era importante eu tenho a certeza que é importante que as pessoas saibam se ela existe se não existe se agravou se não se agravou qual é que é o seu estado e já agora dizer que quando a CDU afirma que faz os seus cartazes com obras que reclama como sendo suas e que de facto foram executadas durante o seu mandato que foram negociadas candidatadas projetadas etc durante o mandato do PS e que depois foram de facto executadas neste mandato reclamas como estando totalmente pagas os documentos o relatório de contas do município designadamente não é isso exatamente que dizem e designadamente o centro escolar continuam a ter prestações que estão a ser pagas naturalmente do empréstimo que terá sido feito para costear o centro escolar mas pronto há mais coisas que podem dizer então já lá vamos temos que equilibrar os tempos perguntava ao Mário Pereira nomeadamente até porque lhe são lançadas aqui algumas perguntas concretas isto não invalida a ordem que vamos tomar na questão seguinte é apenas só para tentarmos arrumar os temas e tentarmos equilibrar também os tempos já a seguir vou dar também a possibilidade ao Paulo Sardinheiro de falar ainda sobre este tema concretamente as perguntas que a Sónia lhe fez centro escolar e outros custos que existem com as águas do Ribatejo com a questão dos lixos que estão a ser pagas não estão pode-nos rebater a isto que acabou de ser eu gostaria era que a Sónia Sanfona tivesse no passado questionado o executivo do PS que ela apoiou relativamente a esse relacionamento com as outras entidades porque eu das coisas que mais me tocaram foi quando cheguei às reuniões institucionais da CMLT por exemplo da Ecolisíria da Resiurde era quando me abordavam quando no fim da reunião me abordavam em particular e me diziam ô Presidente quando é que paga os 200 ou os 300 mil euros que a Câmara de Alpiarça quando é que consegue pagar os 200 ou os 300 ou os 400 mil euros que a Câmara de Alpiarça deve está a dizer com isso que era algo que também já era do outro eu gostaria era que no passado ou teria gostado a doutora Soria Sanfona tivesse tido essa preocupação nunca teve nós não nos endividamos nós não nos endividamos ao contrário do que foi dito e que é falso nós não nos endividamos refuta totalmente que antes era 700 mil e agora nós tínhamos uma dívida que baixámos quase 5 milhões de euros esta é a realidade fazemos empréstimos de curto prazo de tesouraria que pagamos que honramos que nem sequer entram nas contas do endividamento líquido que tem que ser saudados no final do ano portanto nós não nos endividamos ao contrário do que foi aqui dito agora de facto não era essa a prática do anterior executivo do Partido Socialista até porque há aqui uma tendência de apresentar um passado ideal que nunca correspondeu à realidade nunca ninguém pôs em causa a importância de alguns investimentos que foram feitos no passado nunca ninguém pôs em causa mas pôs em causa outros ainda hoje não tenho problema nenhum em indicar alguns que não faziam e que não faziam falta nenhuma aos alpearsenses e que não corresponderam em nada às exigências de desenvolvimento do nosso Conselho mas enfim admito que também tenho essa opinião relativamente àquilo que foi o investimento da CDU o que nós fizemos foi sem recorrer a envidamento toda a obra da Casa dos Patudos o centro escolar a praça do município o carro um veículo de quase 300 mil euros para os bombeiros municipais equipamento para os bombeiros como? das viaturas dos bombeiros já agora esclarecer foi uma candidatura conjunta de vários distritos neste caso e que foi liderada por respectivos governos civis não foi liderada pelas federações de bombeiros do distrito de Santarém Porto Alegre e Évora não foi os governos civis acho que os governos civis não se candidatam a fundos comunitários foi a federação de bombeiros e as autarquias as autarquias e foi isso que foi e foi pago pela Câmara de Alpiar-se à parte que lhe correspondia de cofinanciamento assim como qualquer outra obra o dono da candidatura que foi a Câmara Municipal de Alpiar-se pagou a parte que lhe cabia os 15% do cofinanciamento comunitário enfim correspondendo ao cofinanciamento comunitário em relação isto era para ficar muito claro agora há aqui a exigência de um conjunto de obras que de facto não foram possíveis não foram possíveis pela situação que já aqui foi colocada porque se eu tivesse os tais 7 milhões de euros certamente que teria havido muito mais investimento quer ao nível da regeneração urbana quer ao nível do investimento na coletividade na comunidade porquê? porque é muito fácil fazer projetos é fácil foi uma conclusão a que eu cheguei passado pouco tempo de estar na Câmara fazer projetos é fácil quando nós não temos as condições técnicas entregamos pagamos a quem o faça e nós fizemos isso até porque a Câmara da Alpiarsa como sabem ao nível técnico é muito deficitária e nós pagámos como o anterior executivo do PS fez pagávamos o projeto era feito os nossos serviços tratavam da candidatura e claro se a candidatura estava bem feita como esteve como estiveram as candidaturas que nós apresentámos elas eram aprovadas assim como foram já aprovadas várias candidaturas nossas a vários níveis e que ainda recentemente o nosso mercado municipal a candidatura que apresentámos para a revitalização do mercado municipal foi aprovada pela CCDR portanto e será cofinanciada a 85% para terminar este tema portanto eu já não sei exatamente quais foram as questões que me colocaram embora isto acaba por ser uma posição ainda dívidas à questão dos águas do ribatejo algo desvantajosa para mim porque no fundo acabo por ter que responder às questões que não são colocadas e não consigo também eu avançar com aquilo que tinha previsto relativamente à avaliação do mandato era a questão que estava aqui e a própria e o próprio endividamento portanto agora era muito fácil como eu estava a dizer se nós tivéssemos os 7 milhões no mínimo havia muito projeto inclusive alguns que nós tínhamos no programa eleitoral outros que eventualmente até poderiam surgir de novas oportunidades porque o próprio programa é algo elástico dinâmico portanto e nós também realizámos até intervenções que nem tínhamos previsto mas dou nota desta em relação às questões que foram colocadas sobre os projetos que nós concretizamos e que tinham sido de facto aprovados ou parcialmente aprovados no executivo do Partido Socialista estou a falar por exemplo da Casa dos Patudos e do Centro Escolar de facto eu enquanto vereador também os aprovei eu era vereador na altura em minoria e votei favoravelmente porque eram projetos importantes embora um deles o caso da Casa dos Patudos iria condicionar muito da intervenção do município foram lá empenhados 2 milhões e meio de euros daquilo a que o município tinha direito em termos de fundos comunitários não interessa está concluído está pago está pago sem recorrer ao endividamento ao contrário daquilo que acontecia eu tenho aqui uma nota sobre a evolução das receitas municipais da Câmara de Alpiarça desde 2003 e nota-se claramente o papel do endividamento bancário na capacidade de realização endividamento bancário que deixámos de poder contar com que deixámos de poder contar a partir da nossa chegada à gestão do município porque desde 2008 havia o incumprimento e nós também fomos cortados nas transferências devido a esse incumprimento do endividamento bancário por parte do governo do executivo do Partido Socialista muito obrigado Paulo estamos em clara desvantagem sobre aquilo que já foi dito sobre esta matéria falando mesmo ou largando mesmo até à avaliação para tentar equilibrar um pouco os tempos um outsider nesta discussão o Partido Socialista se deu eu acho que há mais vida para além da dívida espero que as próximas perguntas sejam mais construtivas e focadas mas este era um assunto inevitável não podemos deixar de falar claro e eu percebo também esta dinâmica entre os dois candidatos acha que é uma estratégia política até dos dois? não quer dizer eles basicamente um teve responsabilidades na criação dessa dívida o outro tem responsabilidades no pagamento dessa dívida pronto esta dinâmica é normal não é nada de novo mas realmente gostava que se falasse aqui mais sobre o futuro o nosso programa e realizar aquilo que deveria eu estava-me a referir à vossa dinâmica e à vossa troca de galhardetes aqui no debate no debate porque nós como nunca fomos poder nunca tivemos essa responsabilidade infelizmente e teríamos feito as coisas de forma diferente porque temos uma perspectiva diferente da gestão autárquica e da utilização dos fundos e recursos que a autarquia tem teríamos neste momento a discutir também ao mesmo nível mas como não fizemos parte desta dualidade romper porque isso também não é verdade Paulo até há quatro anos o Paulo Sardinheiro era eleito do Partido Socialista na Assembleia Municipal sim já o Mário Pereira era Presidente de Câmara não é? portanto acompanhei sempre como também há responsabilidades há responsabilidades nas discussões não responsabilidades nas decisões de contratação dessa dívida não é? e mesmo que eu impedisse de assinar um plano de assinamento financeiro com as condições que assinou e tentámos porque achámos que as condições não eram as mais vantajosas porque hipotecavam demasiadas receitas que não nos davam liberdade para novos investimentos como estávamos em minoria na altura não nos foi possível e não acedeu a esse pedido foi falado aqui também a questão do IMI quase em tom da ameaça que isto no futuro pode voltar tudo a ser baralhado e a taxa máxima terá que ser aplicada eu tenho uma perspectiva muito diferente relativamente ao IMI porque a alteração que houve no código IMI implicou uma revisão nos valores patrimoniais que subiram quatro vezes mais os valores que existiam e portanto mesmo aplicando a taxa mínima o que se recebe é mais ou menos a mesma coisa não é muito mais mesmo aplicando a taxa mínima a receita da alterquia é superior àquilo que era contemplado que se recebia quando se aplicava a taxa máxima porque os valores eram significativamente mais baixos relativamente à dinâmica da dívida era isto que eu tinha a dizer mais nada em relação à avaliação que fizemos há pouco do mandato há algo mais que queira acrescentar para tentarmos equilibrar um pouco os tempos dado que o Paulo está um pouco em desvantagem aquilo que eu gostava de dizer relativamente ao mandato é que teremos que ser um pouco mais criativos e audados no futuro para com pouco dinheiro fazer mais pela terra e não se pode resumir tudo ao botão não se pode resumir tudo em infraestruturas que são importantes são essenciais porque parte do desenvolvimento económico passa muito por acreditar na terra e por acreditar que existe e por desenvolver uma estratégia que envolva as pessoas não só e as pessoas aqui neste momento estão sendo envolvidas ao nível do suscetivismo que é muito positivo mas não em termos económicos não é por aí que nós devemos ir nós temos que envolver os empresários os empresários têm que ser nossos parceiros e temos que trazer mais empresas aqui para o Conselho no meu programa eleitoral nós avançámos com algumas propostas muito concretas para desenvolver a parte económica de Alpiar-se é o nosso tema que se segue muito bem eu adianto-me já e de facto conseguimos fazer muito mais com pouco dinheiro muito obrigado também passamos então para o próximo tema para a economia Mário Pereira o que está está bem feito podia Alpiar-se ter aqui mais empresas criar mais emprego a população ativa segundo os censos de 2011 3.444 e relativamente aos dados que foram disponibilizados no mês passado Alpiar-se tem uma taxa de desemprego de 5,6% e há pouco não tínhamos concretizado efetivamente esses valores economia o que é que se pode fazer de mais se o que está é suficiente não começou e muito bem por uma das falácias entre várias que normalmente surgem na discussão política em Alpiar-se e mais até que na discussão política eu apresentei só factos na conversa na conversa de café e por outros meios mal frequentados às vezes de facto Alpiar-se ao contrário daquilo que é dito com muita regularidade tem uma taxa de desemprego relativamente reduzida era muito era desejável era muito melhor que não houvesse desemprego ou que houvesse uma taxa ainda mais reduzida o que é certo é que destes 11 municípios aqui de Alisírio do Tejo dos nossos vizinhos Alpiar-se tem a terceira ou a quarta menor taxa de desemprego assim como depois há um conjunto de outras dessas 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 falácias que são referidas relativamente ao abandono do Conselho por parte da população que não correspondem à realidade os censos de 2011 revelam um decréscimo de população mas os censos de 2011 revelam esse decréscimo de população relativamente aos censos de 2001 num período de 10 anos portanto é difícil identificar aqui exatamente o momento em que se acentua o decréscimo de população sinceramente não sei julgo que não teria sido nos dois anos de responsabilidade da CDU que esse conjunto de pessoas saiu do nosso Conselho muito provavelmente ele teria vindo a sair em anos anteriores assim como acontece em relação aos censos de 2001 há responsabilidade pelo crescimento populacional em 2000 registado em 2001 que também não é da responsabilidade de maneira alguma do executivo do PS assim como evidentemente se fosse o contrário se tivesse havido crescimento demográfico em 2011 eu diria exatamente o mesmo uma outra questão que é uma falácia é as questões ligadas ao investimento no Conselho ao investimento e à capacidade produtiva no nosso Conselho foi dito várias vezes que devia Mário Pereira ter ido mais vezes à procura de empresas e fomos e fomos também almoçámos também jantámos com pessoas se calhar menos do que era habitual noutros tempos mas reunimos sobretudo reunimos discutimos com pessoas com empresários com agentes nessas áreas com pessoas com responsabilidades políticas também procurando resolver algumas situações e atrair investimento e houve investimento no nosso Conselho nos últimos anos houve investimento e eu tenho aqui um rol de investimento de cerca de 40 milhões de euros no nosso Conselho de várias empresas que investiram que duplicaram a linha de produção que duplicaram a capacidade produtiva que aumentaram o número de trabalhadores outras que se instalaram e até diversificaram a atividade económica do nosso Conselho no âmbito dos legumes frescos da agroindústria da produção de flores da estufaria etc. Temos aqui depois posso deixar não vale a pena estar aqui a ler o rol de cerca de 40 milhões de euros de investimento no nosso Conselho por parte de entidades privadas portanto de empresas e de empresários no nosso Conselho a zona industrial é de facto o elemento central e eu digo com toda a sinceridade e já disse isto em várias ocasiões esta foi a área onde o anterior executivo do PS teve o maior sucesso mas a zona industrial também não nosceu do nada a zona industrial até foi lançada pelo executivo da CDU e muitas das empresas que se instalaram lá fizeram durante o executivo da CDU nos anos 90 o PS fez investimento na zona industrial é um facto na lógica que já aqui referimos mas fez e nós tínhamos toda a intenção e temos toda a intenção em continuar a fazer esse investimento e aliás ainda hoje recebi uma carta de uma empresa instalada na zona industrial que pretende fazer um investimento de 10 milhões de euros a breve trecho e que pede a colaboração da Câmara e aliás isto resulta também de conversas quantos empregos é que vai criar cerca de 20 empregos diretos e depois um conjunto de outros empregos indiretos portanto dinamizando aqui a nossa vida económica local e regional portanto isto também tem sempre impacto para além das fronteiras do nosso concelho uma empresa que está instalada e que vai aumentar vai adquirir lotes e vai se resolvermos e espero que sim um conjunto de questões ligadas ao ordenamento do território e à organização do plano promenor da zona industrial e estamos a trabalhar já nesse sentido vai com certeza também ser um investimento importante nos próximos anos do nosso concelho mas dizia eu a zona industrial vai merecer toda a atenção no próximo mandato por parte do executivo da CDU e não mereceu jamais porque não tivemos condições para isso portanto nós temos que ampliar a zona industrial temos que adquirir propriedade adquirir terrenos inclusivamente todo aquele terreno que está já praticamente circundado pela zona industrial por lotes já urbanizados e já com instalação de empresas e isso faz-se com capacidade para comprar para adquirir e até para permutar se for caso disso o que também não tem sido possível no período anterior porque há muito esta tendência de criar as tais situações ideais que eu sinceramente não ouvi ainda hoje aqui nenhuma proposta concreta por parte do Partido Socialista já lá vamos já aqui um capítulo que é só as propostas é uma imagem mitificada do passado que em grande medida não resiste não resiste à análise mais fina e não há ideias simplesmente uma crença que se teria feito melhor mas eu pergunto como é que se teria feito melhor como é que se teria feito melhor porque eu com a tal capacidade de endividamento dos 700 mil euros que foi equidito por ano e ainda bem que o PS agora assume esta verdade porque até aqui nunca o tinha feito que havia uma lógica de endividamento de cerca de 700 mil euros por ano em média eu com esses 700 mil euros a juntar aos 7 milhões que tive que os 2 milhões que abdiquei em prol da população e os 5 milhões que tive que pagar daquilo que o PS inaugurou tínhamos feito certamente a aquisição dos lotes e provavelmente a infraestruturação e a colocação de novas empresas na zona industrial assim como um conjunto de outras intervenções assim como tínhamos resolvido tínhamos resolvido a questão do lixo tínhamos resolvido a questão da limpeza tínhamos resolvido a questão de estradas que estão esburacadas agora estamos na economia zona industrial o que é que podia ser feito o que é que fará também e teremos aqui um capítulo que será só as grandes propostas as grandes linhas orientadoras no caso de serem eleitos no dia 1 mas sobre esta matéria que é tão importante que diz diretamente muito às pessoas porque há algumas que sequer dizem mais a uns menos a outros esta e porque falamos de trabalho não há ninguém que consiga sobreviver sem trabalho o que é que Alpiarça tem que fazer o que é que não foi feito isto parece mais um monólogo do que um debate a diferença de tempos é verdadeiramente ainda não respondeu quando responder estará perto do Mário Pereira de certeza absoluta dizer o seguinte eu acho que quando nós ouvimos o Mário Pereira falar sobre sobre Alpiarça ficamos sempre na dúvida se nós não soubéssemos que ele vive cá e que é presidente da Câmara Municipal acharíamos que ele não anda por aí portanto não conhece o município porque dizer que é uma falácia o abandono de Alpiarça por parte de um conjunto de pessoas jovens sobretudo à procura de oportunidades de trabalho inclusivamente imigrando dizer que isto é uma falácia mas quem é que disse que era a responsabilidade da Câmara? provavelmente a primeira responsabilidade até é do país o Passos Coelho mandou toda a gente emigrar o PS nunca mandou ninguém emigrar que eu saiba e tem até esforçado julgo no sentido que as pessoas fiquem e que investam em Portugal mas isso são outras coisas isso é política nacional se quiser também podemos discutir isso eu acho que é importante é nós descermos aqui à nossa vila e ao nosso conselho e falarmos sobre aquilo que é importante para as pessoas e portanto é evidente que saíram muitos jovens da Alpiarsa saíram daqui como saíram de outras zonas do país mas saíram menos de outras zonas porque encontraram outras condições encontraram outra forma de crescerem na sua vida porque as pessoas têm um projeto de vida pessoal têm ambições querem melhor e mais para as suas famílias para a sua vida económica e portanto é legítimo que vão à procura quando não encontram no território onde estão e portanto dizer-se que isso é uma falácia é desconhecimento completo da realidade do que se passa em Alpiarsa pois dizer que relativamente à questão do emprego é preciso como eu disse há pouco conhecer as características demográficas do nosso conselho é preciso saber que há uma grande faixa de população que como tem emprego sazonal ou trabalha sazonalmente ou por enfim por vicissitudes diversas essa população não é contabilizada para efeitos de desemprego e portanto tem trabalho sazonal depois há a questão da população idosa que referia e portanto é preciso analisar as coisas com distanciamento e com rigor para não ficarmos a pensar que Alpiarsa criou aqui um conjunto de postos de trabalho por influência da atividade municipal que veio fazer com que a taxa de desemprego baixasse porque isso não é verdade isso não é de todo verdade aliás a esmagadora maioria das empresas que hoje produzem e que geram riqueza e que estão instaladas na zona industrial foram trazidas durante o mandato do PS até mesmo aquela que hoje é a referência da CDU relativamente ao início da sua elaboração que foi a Texa foi negociada e teve um processo de instalação na zona industrial antes do mandato da CDU as coisas têm eu vejo sempre esta coisa de enjeitar a responsabilidade isso não foi responsabilidade nossa isso não foi a governação socialista no que diz respeito à zona industrial exatamente reconheceu reconheceu com certeza bom dizer o seguinte essas empresas têm querido crescer essas empresas têm querido crescer e outras empresas têm querido vir a questão é que não têm condições de facto e quando o Mário Pereira diz se nós tivéssemos aqueles 700 mil euros por ano e mais não sei quanto que ele diz que entretanto ficou a perder porque entregou às famílias por via de diminuição da taxa do IMI que foi um favor de facto que a CDU fez a toda a gente e portanto ele diz que se tivesse esse montante tinha feito a infraestruturação do resto da zona industrial tinha adquirido os lotes mas porquê aquilo que podia fazer sem dinheiro ainda não fez o quê? a recuperação dos lotes que estão abandonados ou que não estão a elaborar a revisão do regulamento da zona industrial que permita de facto operar essas reversões ou fazer crescer a zona industrial no sítio em que está previsto porque é que essas coisas ainda não foram feitas? porque é que de facto esses contactos com os empresários não aparecem refletidos em lado nenhum? quer dizer ninguém percebe o Mário diz que se a gente tem reunido e tal na última reunião de câmara aquilo que disse foi que tinha um entendimento com a ICEP para a ICEP encaminhar empresas que se enquadrassem mas o ICEP encaminha empresas para todo lado assim haja condições para elas se instalarem mas as coisas têm que ser conversadas têm que ser negociadas têm que se fazer junto dos empresários escolhendo de facto as áreas que são aquelas que devemos privilegiar a agroindústria e outras que sejam condizentes com aquilo que é o nosso decídio empresarial e o nosso decídio produtivo no concelho e ir ter com as pessoas porque elas não vêm aqui ter ao gabinete do Mário Pereira não vêm como não vão ter outros gabinetes é preciso ir à procura delas e portanto criar essas condições depois dizer que relativamente à questão ainda da dívida deixa-me dizer que continua para terminarmos esse assunto não mas é que vem de encontro àquilo que estávamos a falar relativamente ao investimento na zona industrial portanto como não há dinheiro para investir na zona industrial e para infraestruturar e para modernizar a zona industrial o executivo da CDU faz uma doação de um terreno avaliado em meio milhão de euros a uma entidade privada faz um acordo com uma empresa que se desinstala da zona industrial aceitando uma indemnização abaixo do valor que estava estipulado contratualmente faz um conjunto de faz um conjunto de projetos Mário há bocadinho dizia que nenhum deles tinha sido reprovado eu não sei o que é que aconteceu ao projeto do campo de futebol para o casalinho mas ele não está lá e também não foi dado conta que tenha sido aprovado mas isto para dizer faz um conjunto de projetos porque ele também diz que aqui é fácil fazer projetos eu percebo porque é que para ele é fácil de fazer projetos basta a gente ir ver o que está ali feito no jardim municipal aquilo é fácil de fazer de facto uma aberração daquele género é muito fácil de fazer agora fazem-se projetos fazem-se projetos por exemplo de um parque de aventura fazem-se e pagam-se se ele diz tem tudo pago fazem-se projetos e pagam-se para um parque de aventura com uma roda gigante na barragem na zona da Albufeira dos Patudos eu tenho um capítulo que é só barragem turismo vala vamos lá então a falar de projetos fazem-se esses projetos faz-se um projeto para qualificação dos balneários do estádio municipal e o caricato é que se faz e se apresenta um projeto tecnicamente incorreto que não resista à primeira avaliação técnica da obra porque está previsto fazer uma qualificação de zona dos balneários com a introdução de uma escadaria 3 ou 4 de graus pelo menos é o que está previsto não são tantos como aqui no jardim municipal e portanto está previsto a introdução de uma escadaria entre a zona dos balneários e o próprio estádio em si a pista de ciclismo e portanto e o campo de futebol aquilo não pode ficar assim tem que ser fisicamente impedida a passagem entre a zona do público e a zona onde estarão as equipas técnicas as arbitragens e as equipas de futebol aquilo não pode ficar uma escadaria ali fisicamente tem que haver um obstáculo Sónia mas o nosso tema era mais economia zona industrial é e vamos lá é só para dizer que isto é o desperdício e portanto quando nos queixamos com falta de dinheiro mas fazemos projetos que não servem para nada e que pagamos quando avançamos com candidaturas que vêm recusadas porque de facto não têm pés nem cabeça fazer um campo de futebol no casalinho é uma coisa que não lembra a ninguém quer dizer onde eu lembro-me ter perguntado ao Mário Pereira na altura que era vereadora quantas crianças em idade de prática desportiva é que viviam no casalinho e quantas é que ele esperava levar daqui de Alpearça para lá para praticar desporto é claro que ele não sabia não fazia ideia mas é ir lá ver quantos é que lá estão pois não há não há dá para fazer uma equipa de futebol ou não? duvido 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 se for para os calões e faixas etárias seguramente que não dá se misturar alguns calões é capaz talvez de conseguir e portanto isto para dizer que quem se queixa de falta de dinheiro mas tem este tipo de opções do ponto de vista da sua gestão não tem justificação não se pode desculpar não pode vir com desculpas em termos económicos é evidente que a Alpearça pode progredir nós não estamos à espera que a Alpearça seja um conselho altamente industrializado com tecnologia de ponte e com a zona industrial completamente cheia vamos aqui aos conselhos ao lado e toda a gente tem dificuldades a questão é que nós temos que ver as coisas com realismo agora podemos ter melhor? podemos e ao Mário não vale a pena perguntar o que é que como é que faríamos diferente porque esse é o papel de quem se apresenta aos Alpearsenses com o projeto e sente que tem a capacidade de o executar nós não estamos aqui para dizer o que é que faríamos se estivéssemos nessa posição o que estamos aqui para dizer é o que é que faremos quando estivermos nessa posição cada um eu candidato-me à Câmara com um projeto e sei que sou capaz de o executar não venho aqui pedir que me ajudem digam-me lá como é que isto se faz eu sei como é que é que é de fazer e portanto não venho não há desculpas para isto e portanto também tenho que ter a capacidade de no final vir aqui e prestar contas e dizer ok isto foi o que eu comprometi a fazer porque eu disse que era capaz e sei como é que é de fazer muito obrigado já viu que está a 30 e qualquer coisa segundos do Mário Pereira isto vai acabar mais ou menos equilibrado garantia Paulo Sordinheiro sobre esta questão economia zona industrial o que é que acha que qual é o diagnóstico relativamente aos tempos nós percebemos perfeitamente quem é quem é profissional na política e quem anda aqui só para dar um contributo à terra não é portanto você falta nesta ronda que é uma ronda onde até presumo se sentirá confortável sim claro que sim até porque tanto a Sónia como o Mário acabaram por estar aqui 15 minutos a discutir este tema sem apresentar soluções criticaram-se mutuamente e não não avançaram com soluções e até divergiram para temas fora da zona industrial de facto a zona industrial tem um potencial enorme em termos de fixação de empresas é errado pensar que ou pelo menos definir uma estratégia de aquisição de terrenos quando a Câmara não tem dinheiro portanto temos é que realizar contratos e acordos pré-acordos de venda ou expropriação com proprietários que aceitem esse acordo e com esse documento na mão com esse acordo prévio ir então à procura de grandes empresas porque se estivermos à espera de ter dinheiro em caixa para fazer uma aquisição não vai acontecer nos próximos 20 anos a zona industrial tem que levar uma grande volta uma grande volta em termos de posicionamento para atrair novas empresas outro tipo de empresas naturalmente nós temos estamos no Ribatejo e portanto a agroindústria é muito forte e graças à agroindústria é que a agricultura aqui também na região tem-se desenvolvido tanto mas é importante criar outra dinâmica e trazer novas empresas para a zona industrial a nossa proposta é de facto de alterar o nome até para parque de negócios para abrir mais o leque de opções e de atratividade criar outra atividade para a zona industrial e já começámos a fazer algum trabalho de levantamento de alguns contratos que existem principalmente aqueles que estão neste momento na posse dos fundos e da banca e reparámos que cada contrato tem ou cada proprietário tem um contrato específico portanto infelizmente quando foram lançados os concursos ou quando foram atribuídos os imóveis ou os lotes para os empresários houve acordos especiais e portanto torna um bocado difícil fazer esse trabalho de dinamizar a zona industrial defende uma uniformização exatamente portanto nós propomos desenvolver um plano estratégico para a revitalização da zona industrial e o primeiro passo a fazer que já começámos é fazer um levantamento de todos os contratos que existem porque há contratos que têm cláusulas de 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 a autarquia já não consegue reaver porque foram feitos acordos especiais com esses proprietários na venda portanto quando fizeram a venda e portanto há um longo trabalho a fazer a zona industrial de facto tem um potencial imóvel tem uma limitação que tem a ver com as acessibilidades e aí requer também alguma visão estratégica no sentido de criar outras outras entradas para para a zona industrial e não podemos estar à espera que a IC6 que eu penso que é o nome da variante que liga depois a autostrada possa vir a ser construída porque o modelo para todo o país mudou mudou ligeiramente da altura do 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 temos que trabalhar com com aquilo que nós temos com recursos que nós temos mas temos que criar outra acessibilidade também à zona industrial penso que é errado avançar com um pó logístico acho que toda a gente fala nisso e toda a gente quer dizer todos os empresários ou todos os autarcas aliás desejam ter um pó logístico nas suas zonas industriais mas para haver um pó logístico para haver um centro logístico é preciso empresas e neste momento nós não temos não temos essa massa crítica para depois poder servir servir esse centro logístico temos que apostar naturalmente em novas tecnologias fazendo associações com 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 universidades no sentido de desenvolver projetos de investigação e até um centro de investigação ali na zona industrial e a partir daí contactar os empresários através do ICEP e outros institutos e trazê-los cá o Mário Pereira falou que costuma reunir com empresários nós nas assembleias vemos os seus os seus encontros trimestrais e de facto são muito mais as reuniões que tem com associações e e institutos públicos do que propriamente com 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 empresários e portanto o trabalho tem que tem que ser outro para atrair mais empresas aqui para para alpear-se como é que se faz esse trabalho numa altura ou num contexto de grave crise económica estaremos a recuperar mas teremos tido aqui anos de grande dificuldade de retração assim tivemos mas estamos a recuperar nitidamente portanto as notícias são boas e nós temos hoje em dia uma dinâmica empresarial que não tínhamos há uns anos atrás existem associações empresariais na região nesta por exemplo que faz viagens até fora do país e leva empresários e leva autarcas também a conhecer e abrir novas portas nós temos uma relação de grande proximidade com com o Champignet que é utilizada de uma forma lúdica e que pode ser pode ser explorada em termos económicos e nós já já o dissemos várias vezes em assembleias a resposta é sempre a mesma é aquela aliança ou aquela germinação é feita para trocar experiências culturais mas temos um território em França enorme e portanto não vejo o porquê de não criar pontes com os empresários que lá estão porque nós temos aqui produtos de excelência da agroindústria da agricultura tradicional e de outros que nós podemos desenvolver e aí também pode aparecer o turismo naturalmente isso entrou na questão que vem a seguir do turismo sobre este tema zona industrial economia algo mais que queira Paulo acrescentar assim o que é que eu posso acrescentar de facto é lamentável que nos últimos quatro anos nos últimos oito anos nada tenha sido feito para melhorar aquela zona industrial aliás eu tenho tenho ficado bastante incomodado cada vez que vou lá e as ervas atingem um tamanho desproporcional e portanto revelam o abandono que aquela zona industrial tem para a autarquia o que é de veras lamentável eu já dei solução de se criar ali uma entrada mais propícia mais agradável mais aprazível porque nós quando recebemos alguém em casa gostamos de receber bem gostamos de ter a casa arrumada e se aquela casa se aquela porta de entrada estiver desarrumada se aquele olho de entrada estiver desarrumado as empresas não 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 se sentem motivadas mas como é que se faz essa porta bonita é muito fácil portanto para já limpar aquele lixo que lá está não é eu até dei a sugestão de se plantar uma vinha dei a sugestão também de fazer um painel publicitário a todas as empresas que lá estão dei a sugestão de sugestão proposta no nosso programa eleitoral a proposta de criar um painel identificando todos os lotes que estão para venda com as áreas e portanto quem passa vê e interessa-se além deste trabalho é feito um trabalho também de promoção junto das ditas instituições e quem não passa como é que tem conhecimento de que alpear-se tem esse não lhe quero chamar zona industrial qual foi o termo que usou parque de negócios parque de negócios ter este parque de negócios receptivo a receber unidades empresariais através das associações empresariais a Nersan e outras mas depois tem que ter algo mais prático não sei lá condições vantajosas para eles chegarem aqui terem infraestruturas gratuitas o primeiro passo é saber o que é que existe não é e portanto o segundo passo é ter disponibilidade total para falar com os empresários e estar sempre disponível para os empresários portanto o telemóvel tem que estar nas carteiras nos telemóveis dos vários empresários e das várias instituições empresariais portanto esse é o primeiro passo ter uma porta aberta não é preciso criar um gabinete de apoio ao empresário é preciso ter recursos que estejam disponíveis para trabalhar com os empresários e o presidente sendo a entidade máxima na gestão autárquica tem que ter essa visão e essa vontade para lidar com as empresas mas eu queria perceber era se defendia impostos mais baixos se criava todas as infraestruturas para uma empresa cá chegar há câmaras que fazem isso é isso que defende em termos concretos só com uma porta bonita se calhar não serve ou é suficiente é o primeiro passo não é? e portanto nós ajustamos nós ajustamos às necessidades das empresas portanto se a uma empresa precisa de 10 hectares para se instalar vamos à procura desses 10 hectares portanto seja na zona industrial ou seja noutra zona vamos à procura mas temos que perceber e temos que ir munidos de informação para vender aquilo que nós temos há pouco falou na desigualdade de contratos que existe acha que se justifica isso com o facto de termos apanhado aqui diferentes períodos e diferentes condições para atrair quem queria investir em Alpiarsa justificar-se se há essas diferenças contratuais com isso ou não? naturalmente e os contratos que eu identifiquei foram na altura do anterior executivo e portanto foram acordos feitos à medida de cada empresário o que na minha perspectiva e na minha visão não é a forma correta de trabalhar numa zona industrial muito obrigado também pergunto-lhe uma vez mais sobre estes temas quer acrescentar mais para tentar equilibrar o tempo sobre o tema da zona industrial não Mário Pereira dou-lhe um minuto apenas para responder e não deixo ir para além dos 2741 muito bem então em primeiro lugar eu ainda não tinha referido eu não sou profissional da política já tínhamos percebido isto quase na primeira questão estou aqui porque fui eleito pelos alpiarsenses e naturalmente recebo um vencimento por executar as funções como é natural em democracia depois procurar rapidamente responder algumas das questões ou dos pontos que vieram para cima da mesa reunir com empresários o Paulo diz que não vê na última Assembleia Municipal fizeram exatamente essa afirmação quando na listagem dos contactos da atividade do município estava lá reuniões até com empresários e bem identificados mas não viram assim como normalmente essas coisas também não se vêem noutras reuniões anteriores campo de futebol do Casalinho o campo de futebol do Casalinho não foi pensado desta forma em forma de caricatura como foi aqui referido pela Sónia era uma ideia que fazia todo o sentido que vinha detrás que se procurou concretizar e que vinha detrás da nossa proposta da CDU aliás a própria Assembleia Municipal ainda com maioria PS aprovou uma recomendação à Câmara para executar essa infraestrutura no Casalinho que servia ao Conselho todo como qualquer equipamento outro servia o Conselho todo servia às crianças e os adultos e os idosos se necessário de todo o Conselho e não foi aprovado porque nós já tínhamos executado uma obra para além daquilo que estava contratualizado em overbooking e por isso mesmo não foi aprovado foi a praça do município e que há pouco não tive oportunidade de referir e que dignificou toda aquela área recuperou-a regenerou-a deu maior dignidade à própria Câmara Municipal e àquilo que ela significa enquanto entidade maior do poder local democrático no nosso Conselho criou uma nova centralidade etc disse que lhe dava um já lhe dei dois minutos tem mesmo que terminar senão tem que usar esses argumentos na última questão não sabia que havia um conhecimento técnico tão aprofundado relativamente às questões dos balneários mas enfim também contaremos sempre com com as sugestões e reparos que são eu penso que está tudo de acordo com as regras foi uma preocupação colocada aos técnicos que elaboraram o projeto e ele será executado naturalmente de acordo com as regras se houver alguma coisa a mudar também o será como foram quase todos os projetos que o Partido Socialista fez inclusivamente este espaço aqui onde temos que demorou para aí 10 anos a fazer e que teve várias empresas aqui em obra com custos muito mais elevados do que inicialmente previstos etc muito obrigado Mário Pereira vai ter que terminar ou usar esses argumentos muito rápido há aqui um aspecto que eu queria mesmo o Jardim Municipal está a ser executado também estará pronto em breve nem sequer fizemos muita pressão para o inaugurar antes das eleições ao contrário daquilo que diziam não há problema nenhum quando estiver pronto será inaugurado e é também uma infraestrutura importante em termos de regeneração de melhoria da imagem urbana do Conselho enfim com tudo o que isso significa e também de acordo com aquilo que os municípios estão a fazer por todo o lado no âmbito de uma política mais global de regeneração das cidades das vilas do nosso país só para concluir a questão da cedência em direito de superfície do terreno que foi aqui referido para encerrarmos esse tema em definitivo houve uma cedência não houve duas cedências de terrenos em direito de superfície perpétua a duas ipses do nosso Conselho à Fundação José Relvas e à Arpica em condições muito semelhantes é completamente falso não não é falso não é falso não são duas situações completamente diferentes para nós não são diferentes os senhores não podiam dar à Fundação uma coisa que era da Fundação que era da Fundação não que era da Câmara Municipal como o resto do património gerido pela Fundação que é da Câmara Municipal porque foi essa a vontade de José Relvas este é dos assuntos misturam essas questões e assumem a Fundação José Relvas como uma cotada e completamente pessoal familiar etc completamente à margem daquilo que era à vontade de José Relvas e nós não temos esse entendimento nós tratamos aquilo que é igual de forma igual da forma igual os senhores é que violam reiteradamente a vontade de José Relvas vejam o que fizeram na Casa dos Patudos vejam o que fizeram na Casa dos Patudos o que fizemos na Casa dos Patudos foi dignificar a Casa dos Patudos e confrontem com o que diz o testamento de José Relvas não é preciso ir mais longe é só ler o que o senhor deixou escrito é tão simples como isto para concluir não eu só dizer o seguinte não aquilo que nós fizemos na Casa dos Patudos foi dignificar também recuperar qualificar a Casa dos Patudos cumprindo cumprindo aquilo que fizemos em relação à assistência de terrenos foi procurar colocar em pé de igualdade aquilo que para nós é igual são duas instituições com muito mérito no âmbito da intervenção social no nosso Conselho e que tinham projetos julgo eu que têm projetos não tenho os concretos não tenho os projetos concretos da Fundação nem tenho os projetos concretos da Arpica temos um conjunto de intenções que nos foram colocadas e é na base dessas propostas que nós procuramos agilizar os procedimentos para que a própria Fundação de Arrelvas ou a Arpica em sede de financiamento comunitário possam ter as mesmas condições de acesso a esse mesmo financiamento e a prosseguir as intenções que têm para o apoio aos nossos idosos às nossas crianças já percebemos que a CDU entende que fez uma distribuição igual entre estas duas associações contraria isso o Partido Socialista Paulo agarrou no microfone não sei se sobre esta matéria queria acrescentar alguma coisa e porque está em desvantagem de tempo dou-lhe essa oportunidade novamente de o ouvir sobre esta questão era só para pôr um ordem um ponto de ordem à mesa que estava assim obrigado pela ajuda passamos então para o próximo tema penso que podemos juntar aqui algo que ainda não foi falado até no setor económico mas que terá uma grande importância para o Conselho o melão também a barragem o turismo vamos tentar juntar estas questões todas numa só para perceber e começamos pelo Partido Socialista já falou nas questões da barragem o que é que faria diferente se tem receio de ir à barragem se tem receio sim da água fala-se tanto nos problemas que a água tem da água sim da água sim acho que tenho todas as razões eu e os outros alpearsenses para terem receio já teria resolvido a situação? já teria estou a perguntar já me teria preocupado o suficiente para ter neste momento já uma perspetiva de resolução que é coisa que eu acho que ainda não existe eu junto o turismo aqui porque penso e corrija-me se estiver enganado se não é um dos grandes pontos de atração turística para o concelho esta barragem por isso é que juntava aqui esta questão e também a questão do melão não só pelo certame que se realiza aqui anualmente mas por ser um setor tão importante para os alpearsenses claro que sim o património natural da alpearsa é uma é um recurso que julgo que tem sido de algum modo desbaratado mas que é um recurso riquíssimo relativamente àquilo que pode ser uma aposta na promoção turística do concelho se nós conhecermos os territórios aqui à volta facilmente encontramos em alpearsa condições que são diferentes diferenciadoras e que são atrativas pela sua diferenciação para quem eventualmente nos quer visitar e simultaneamente tratar desses assuntos também constitui uma forma de criar condições melhores para os próprios alpearsenses poderem usufruir do seu património e portanto é para isso que se fazem as coisas é para as pessoas não é para fazer praças para embelezar sítios e que depois não têm qualquer tipo de utilidade que não são vividas que não são que não criam centralidade de coisa em cima nenhuma porque ninguém lá vai para ir à praça ou seja fazem-se umas obras e parece que aquilo só por si fazer a obra já é suficiente mas não as coisas têm que ser dinamizadas têm que criar condições para serem vividas e usufruídas por nós e por quem nos quer visitar a questão da barragem tem sido tratada do meu ponto de vista com com alguma negligência porque o que tem sido avançado eu percebo e eu julgo que o problema está identificado penso que toda a gente reconhece que há um problema ambiental na barragem na albufeira dos patudos e portanto a identificação do problema está feita se ele é mais grave ou menos grave é uma situação que só mediante uma informação técnica aprofundada se consegue aferir agora que ele precisa de ser solucionado precisa e não precisa de hoje já precisa há muito tempo a questão que se coloca é que têm vindo a ser feitos alguns paliativos têm vindo a ser feita de facto uma tentativa de melhoria das condições ambientais da albufeira mas é uma tentativa frustrada é uma tentativa que não resolve o problema que todos sabemos que é mais profundo que é mais sério e portanto a barragem precisa necessariamente ser limpa precisa necessariamente ver aquele caudal de água renovado e isso só se faz de facto com meios e com um financiamento apropriado é evidente que a APA a Associação Portuguesa de Ambiente o próprio Ministério do Ambiente e outras autoridades têm que ser envolvidas é evidente eu não não esperava não espero nem exijo que a Câmara venha tratar desse problema sozinha e compreendo que não tenha a capacidade de o fazer portanto não é isso que está em causa o que está em causa é que é preciso encontrar rapidamente uma solução com as entidades que têm que ser parceiras na resolução deste assunto e que de facto nos liberte da proibição por exemplo de fazermos ali outro tipo de atividades aliás têm ocorrido até coisas do meu ponto de vista preocupantes porque têm sido utilizadas a barragem por exemplo com canoagem etc e se ela não é própria por exemplo para fazer provas desportivas também não será própria para fazer canoagem com as crianças ou jovens em contato com a água mas isto para dizer o seguinte aquele é um recurso central da promoção e da valorização turística de Alpiarsa não é o único é um dos muitos mas é um recurso central e portanto é preciso eu dou um exemplo de uma situação que fui à procura e que analisei de possibilidade de estabelecer uma parceria e consegui fazer a limpeza da barragem por valores muito inferiores àquilo que é expectável fazer a Câmara de Mira fez a limpeza de um conjunto de caudais recorrendo a meios de engenharia militar fê-lo com um protocolo estabelecido onde a própria APA e o Ministério do Ambiente têm uma intervenção e essa recuperação foi feita com recurso a esses meios é uma hipótese e é uma hipótese seguramente economicamente mais viável e mais barata agora o que não se pode é continuar a dizer bem nós estamos a tentar agora pusemos mais um produto depois pusemos uma palha para fazer para fazer lá a desotrofização das plantas etc não resulta não resulta e nós vamos estar aqui presos para a situação da barragem durante uma série de anos sem poder avançar com a dinamização daquela zona com a criação de outros ganhando eleições no dia 1 no dia 2 isto é uma redundância porque não é logo no dia 2 mas ganhando as eleições no dia 1 no dia 2 o que é que faz à barragem o dia 2 marca uma reunião com caráter de urgência com um conjunto de entidades no sentido de fazer algumas propostas e de tentar pressionar essas atividades pressionar em sentido positivo com vista à resolução do assunto da barragem é evidente mas aquela zona vai para além da barragem propriamente dito o que é que tem no programa eleitoral do Partido Socialista para toda aquela área que é vasta e que já reconheceu é central na questão do turismo não tenho um parque de autocaravanas não tenho já percebi que os meus adversários têm ambos uma proposta de fazer um parque de autocaravanas em Alpiaça eu não tenho eu tenho uma proposta de valorização do parque campismo de criação de uma escola da natureza de criação de um conjunto de outros atrativos designadamente lúdicos desportivos naquela área tenho uma proposta de construção de uns campos de petanca para os quais houve um conjunto de pessoas que também acordaram agora que também será feito naquela área porque enfim nós vamos vamos ficando vamos ficando mais ou menos calejados com o perceber que as propostas vão se renovando mas algumas são mais ou menos novas ou seja são um bocadito mais ou menos do género do que os outros fazem isto para dizer o quê? Aquela zona tem que sofrer uma intervenção global estratégica que permita que sejam criadas ali condições para a prática de atividades náuticas na própria barragem que permita que as pessoas possam usufruir do ponto de vista lúdico ou do ponto de vista desportivo nós tínhamos um conjunto de provas aliás uma das provas que foi durante o período em que foi realizada um ex-libris do triatlo e que deixámos de ter aliás deixámos aparentemente deixámos ter triatlo mas que era um projeto tão acarinhado e no qual se investiu e que de facto é pena enfim é pena aliás nós tínhamos inclusivamente mas na altura se bem me recordo foi por causa da água não? Também? Pois há de ter sido por causa da água não sei que tenha havido de problema qualquer aquilo que os alpearsenses julgam que pensam ou que estão convencidos é que de facto que a barragemã deixou de ter condições para a prática desportiva daquela atividade e de outras porque de facto a situação em que está é perigosa ou é preocupante do ponto de vista ambiental mas nós estamos a falar da barragem mas podemos falar de um conjunto de outros recursos que vão muito para além da zona da Albufeira que necessariamente turismo ainda não falamos da casa José Réuves não falámos da casa dos patudos que é assim que se chama a casa dos patudos na nossa proposta é um elemento central não é a barragem é a casa dos patudos o elemento central e estratégico a partir do qual nós desenhamos uma estratégia de promoção turística do concelho a casa dos patudos merece ser dirigida de outra forma merece ganhar um conjunto de atividades relacionadas com ela e a partir da qual se possa de facto gerar uma estratégia transversal ao concelho inteiro estamos a falar da vala e do parque do carril estamos a falar do patacão estamos a falar do polo da goxa em termos de recursos naturais e portanto é preciso que quem visita Alpiarça conheça primeiro conheça e tenha oportunidade de se dirigir a um sítio onde possam informar conheça qual é que é o património natural e que vale a pena ser visitado portanto este posto de turismo por exemplo mudava de sítio eu acho que isto já não é um posto de turismo acho que agora é a loja de cidadão penso eu concretamente acho que deve ser criado um posto de turismo mas que deve ser um posto de turismo vivo deve ser um posto de turismo vivo onde de facto as pessoas vão e não tenham só um prospecto a dizer que há aqui uma quantidade de coisas em Alpiarça olha lá se quiser pode ir aqui ou pode ir ali as coisas têm que ser feitas de uma forma planeada com conteúdo que se saiba efetivamente o que é que nós temos para oferecer às pessoas primeiro temos que saber o que é que temos as condições que temos e depois temos que as oferecer às pessoas de uma forma convidativa porque nós temos aqui um conjunto de casas agrícolas que estão abertas e estão disponíveis para ser visitadas porque nós temos aqui um conjunto de recursos naturais e outros que são que são de facto desde recursos arqueológicos à questão da nossa própria história nós propomos uma coisa que julgo que é inédita nas propostas políticas pelo menos eu não conheço nós propomos a criação de um centro de interpretação da história de Alpiarça que terá quatro núcleos museológicos mas que são que é que se quer que sejam interativos e que representem de facto e que tenham a participação das pessoas e dos visitantes e terá um núcleo museológico na área da arqueologia na área da etnografia terá um núcleo na área do estudo da primeira república e terá um núcleo relativo à resistência antifascista há um espólio enorme histórico relativo ao Alpiarça e há vários destes períodos que está disperso concentrava isso tudo nesse tal centro com certeza concentrava muito obrigado também iremos conhecer mais propostas suas no outro capítulo que estamos já com uma hora e 42 minutos neste debate promovido pelo jornal Alpiarça muda Alpiarça o que é que defendem para o turismo para a barragem que opinião é que tem em relação também a esta problemática que tem sido falada tantas vezes nos últimos tempos que é a questão e os problemas que existem com a água da barragem é assim a barragem tem ali duas questões que devem ser abordadas a primeira efetivamente tem a ver com a qualidade da água acho que o problema está identificado e temos um problema técnico relativamente a isso que é a válvula descarga da barragem não está não está funcional e portanto só se consegue resolver o problema da barragem resolvendo este problema também da válvula porque é a válvula que permite depois escoar toda aquela matéria orgânica que existe no fundo portanto naturalmente tem que haver uma candidatura há um processo em andamento é lamentável que estas coisas demorem anos a concretizarem-se porque é um problema que já vem a arrastar-se há bastante tempo e portanto em termos da qualidade da água da água da barragem da sua sustentabilidade ecológica a solução passa por esta candidatura e pela reparação da válvula depois temos ali outra questão na barragem que tem a ver com a utilização da mesma a barragem se tem um regulamento de utilização ele está guardado numa gaveta porque ninguém sabe há aqui alguma crítica injusta aos pescadores que utilizam a barragem nos concursos de pesca eu penso que a barragem é um sítio que tem que ser para todos não pode ser apenas exclusivo de algumas pessoas portanto temos que respeitar quem usa aquela barragem para pescar e para fazer ali concursos porque também trazem consumo são pessoas de fora também consomem aqui na terra e portanto há que tirar esse regulamento da barragem olhar para ele ver onde é que é possível melhorar e andar mais em cima das situações porque eu já durante estes anos já não foi a primeira vez que eu vi carros em cima de 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 pavimentos nomeadamente na zona dos quartos ténis e portanto eu próprio me dispus com a pessoa que estava a fazer essa transgressão e o que é certo é que quando o carro saiu aquilo ficou aos cacos portanto aquele pavimento e portanto é preciso zelar é preciso cuidar e é preciso andar em cima para evitar comportamentos que não sejam apropriados relativamente ao turismo nós temos uma proposta que para mim é uma proposta estratégica de ligação e de comunicação daquilo que é Alpiarça todas as ideias são válidas da Sónia do Mário o que é preciso é fazer e o que acontece e o que nós temos visto aqui em Alpiarça é que fazem-se coisas pontuais em várias coisas em várias áreas mas depois não há uma estratégia de ligação e nós no Mundo Alpiarça avançámos com um projeto que se chama Jardim do Ribatejo Alpiarça queremos que Alpiarça seja um Jardim do Ribatejo e isso passa é uma forma de comunicar Alpiarça em termos turísticos é uma forma de vender experiências de cativar as pessoas a conhecerem Alpiarça e é uma nova identidade que nós queremos colar Alpiarça para projetar Alpiarça além fronteiras portanto além fronteiras do território ser uma referência nacional mas este Jardim do Ribatejo não é só turismo passa também pelo urbanismo é importante que as pessoas os residentes se sintam que vivem numa terra que é um jardim os lugares têm sido muito abandonados há um trabalho urbanístico a fazer para melhoramento dos lutamentos e de muitas ruas que lá estão e isso faz parte também da Alpiarça Jardim do Ribatejo nós em termos de experiências de experiências que lançámos para a barragem temos uma em particular que é que passa pela florestação com um conjunto de plantas aromáticas que podem dar uma outra cor à barragem um bocadinho inspirado nos campos de lavanda do sul de França há diversas diversas plantas aromáticas da região que podem ser trazidas para cá e construir um percurso botânico levar as pessoas numa experiência diferente que tanto serve para os residentes como para para os turistas e às tantas podem desenvolver uma atividade económica a partir desta ideia do percurso botânico e das ervas aromáticas Alpiarça Jardim do Ribatejo passa também por um projeto de valorização dos nossos produtos da gastronomia e esta gastronomia que é muito rica não tem sido trabalhada do ponto de vista estratégico do ponto de vista promocional nós vimos que a autarquia com o seu esforço leva os esses da Alpiarça e os patudos até a Assembleia da República e outros eventos mas isso não chega isso é apenas uma gota num oceano de coisas que podem ser feitas o que é que se pode fazer? É assim nós envolvemos um consultor especialista em turismo gastronómico e destinos turísticos para nos ajudar a enquadrar o que nós temos de melhor em termos de produtos locais e como trabalhá-los atraindo pessoas não é não é razoável que Almeirim com aquele produto de sopa da pedra tenha tantos clientes e nós com o nosso produto de borrega a moda da Alpiarça tenhamos os restaurantes a meigás nós temos força gastronómica temos produto gastronómico não temos é uma marca lançada e isso é um trabalho que tem que ser feito ao longo do tempo no sentido de posicionar esta nossa marca gastronómica e cativar as pessoas a visitar Alpiarça já tivemos um restaurante que trabalhava muito bem temos pratos gastronómicos tradicionais e acabou por fechar porque fez um investimento brutal num lagar de azeite transformou e depois a autarquia não acompanhou a exigência e não acompanhou com a promoção da terra para trazer mais clientes para este restaurante para este e para os outros não é? mas aquilo que eu quero dizer é que tem que haver um trabalho conjunto da autarquia com os restaurantes com as entidades que nos permitem levar a nossa gastronomia além fronteiras Mora por exemplo Mora tem também uma âncora como uma casa museu dos patudos que são os folviários de Mora e utiliza essa âncora para trazer pessoas nós temos a casa museu dos patudos e utilizamos devemos utilizar essa âncora para trazer pessoas para a nossa gastronomia Mora não tem um produto gastronómico específico mas utiliza os produtos gastronómicos da região do Alentejo são muito bons muito ricos e assim faz a sua promoção e Mora é conhecida pelas migas não é? portanto conseguiu posicionar-se portanto se nós não temos um produto local especializado podemos ir pelo processo podemos ir pela 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 variante de apresentar sabores diferentes apresentar sabores do do Ribatejo não tem que ser nós não tem que ser nós mas aqui até há temos essa vantagem temos essa vantagem não falou do melão como é que ele também pode ser mais potenciado sim sim eu tive várias conversas com os moleiros e porque isto só falando com as pessoas é que nós percebemos os problemas não é? e fui lá várias vezes falei com várias pessoas umas menos experientes outras mais experientes e aparentemente eles já comentaram de tudo em termos de sensitivismo e de facto fiquei fiquei esclarecido fica esclarecido que isto o sensitivismo é uma coisa muito complicada para os moleiros não sei se há ali se há uma questão genética ou cultural ou se há ali uma dificuldade das pessoas se entenderem nesse aspecto do sensitivismo porque ninguém está disposto a perder a sua identidade e a sua competitividade na venda do melão mas aos autarcas é difícil fazer mais do que tentar promover consertamos não é? é possível fazer mais é possível fazer mais é assim nós numa estratégia de promoção de promoção de alpear-se comercial desenvolvemos uma ideia que é contínua e continua a ser trabalhada no sentido de criar uma força de vendas que vai junto de um determinado tipo de cliente vou falar das mercearias dos restaurantes e que vai vender o nosso produto esse produto por seu lado tem que ser valorizado no ponto de vista da certificação para ser reconhecido no mercado mas efetivamente o grande problema que os moleiros têm é na comercialização e é lamentável que passado 30 a 40 anos eu também passei por esse período também fiz molões com os meus pais em Vila Franca e o modelo de comercialização que já existia há 40 anos é o mesmo que existe agora portanto eles estão à espera que os compradores apareçam para comprar os molões e portanto isto de mais 10 anos e acaba portanto a nossa ideia é criar uma força de vendas que vá ao encontro dos clientes e que ilumina aqui uma série de intermediários criando uma poupança ou uma forma de desconto não é? para quem compra e tentar vender o molão diretamente diretamente ao cliente cliente que não é o cliente final temos a falar de um cliente antes do cliente final das mercearias os restaurantes aqueles clientes que compram 100 kg 200 kg no molão essa na minha perspectiva é a melhor forma aliada com a certificação do produto para garantir a qualidade e a autarquia pode avançar neste sentido iniciando um processo envolvendo as pessoas criando uma força de vendas e a partir de aí ajudar a que ela ganhe asas ganhe asas e portanto a partir de determinado momento a partir do primeiro ou do segundo ano de atividade de sucesso a criar-se então uma associação já com dados concretos e deixar que essa associação desenvolva-se muito obrigado também para terminarmos este tema e antes de entrarmos no bloco final deste nosso debate promovido pelo jornal Alpiercense estamos com uma hora e 54 minutos Mário Pereira sobre turismo falando também e explicando aqui a questão da barragem que é um assunto também muito importante apelo ao seu poder de síntese por favor eu estou maravilhado com a capacidade de encontrar soluções por parte dos meus adversários políticos o que eu acho muito estranho é que ao longo dos anos existindo capacidade de influenciar a gestão autárquica nunca tenham conseguido fazer nem pensado se calhar em fazer nada daquilo que estão aqui a referir e não me lembro de se ter promovido a gastronomia da Alpierça não me lembro de se ter promovido a doçaria da Alpierça muito menos me lembro de se ter promovido o melão da Alpierça ou criado condições para os agricultores para os meloeiros que vendem o melão da Alpierça não me lembro de se ter trabalhado no sentido de dinamizar o associativismo no nosso concelho não me lembro de se ter criado de uma marca forte Alpierça não me lembro e enfim não somos propriamente jovenzinhos acabados de sair da escola primária e se houve alguém que procurou valorizar promover criar essa marca do melão da Alpierça foi o executivo da CDU e tem no feito na medida das possibilidades também que são muito limitadas como já já percebemos todos acho eu temos o do feito criamos o festival do melão procuramos afirmar a marca Alpierça a terra do melão Mário eu não disse que não o tinha feito não disse que não o tinham feito eu disse é que temos que trabalhar no sentido de valorizar o produto não mas eu compreendo e pode-se fazer sempre melhor não tenho a mínima dúvida relativamente a isto e não ponho em causa a vossa vontade e interesse em fazê-lo não é isso está em causa o que eu digo é isto é que não me lembro que o tivessem feito no passado e claro enquanto responsáveis pelo Partido Socialista quem é o Pérsia os dois eleitos pelo Partido Socialista enquanto e apoiados enquanto maioria portanto e dava eu a dizer que se houve alguém que procurou dar esse passo foi este executivo e fizemos-o também em relação ao artesanato e fizemos-o em relação à gastronomia à doçaria inclusivamente mobilizando meios de comunicação social para que a cobertura fosse nacional e fosse até ao nível internacional e acho que com um investimento muito limitado conseguimos um retorno pelo menos em termos da imagem e espero também que do ponto de vista económico para o nosso Conselho nesta área concreta do melão e de outros produtos tradicionais portanto e é algo que terá que ser continuado o associativismo o associativismo de base agrícola ou outro terá que ser desenvolvido comunitário etc e também temos no nosso programa essa proposta de continuar esse trabalho em relação e também criámos condições muito melhores nas áreas onde os moleiros depois acabam por numa espécie de praça de jornas moderna e com conteúdo diferente expostos à vontade da grande distribuição que como sabem todos é culpa da Câmara e das Câmaras Municipais e sobre a barragem em relação à barragem a barragem de Alpiarça sofre de um problema que foi identificado de facto é um problema mas não foi dito é o problema da eutrofização ou seja o excesso de matéria orgânica nas águas da barragem enfim que foi acumulando essa matéria orgânica ao longo dos 30 anos de existência não foi nunca feita ou não foram feitas as suficientes descargas de fundo que libertassem aquele lodo e ela vai acumulando matéria orgânica as algas sobretudo no período mais quente acabam por se disseminar proliferar proliferar peço desculpa e em determinados momentos em períodos críticos e esses períodos críticos aconteceram em executivos durante o mandato do Partido Socialista e aconteceram também durante o mandato da CDU morreram peixes chamando naturalmente uma maior atenção sobre aquela gostado das águas da barragem e portanto e nós procurámos atuar e já antes julgo que o anterior executivo também o teria feito com fartos de palha isso sim nessa altura com fartos de palha e também assumo também o fizemos no início de acordo com as orientações técnicas dos nossos serviços técnicas entre aspas dos nossos serviços relativamente a essa matéria mas nós estamos a resolver pontualmente o problema estamos a resolver pontualmente o problema há vários anos em anos extremamente secos e quentes como é este como foi o ano passado não morreram peixes na barragem de Alpiarça porque nós injetámos água fresca e foram muitos metros cúbicos de água fresca na barragem também com custos é evidente financeiros para o município mas era imprescindível que isto tivesse a acontecer temos um tratamento biológico bacteriano micro bacteriano da barragem que também está a ser desenvolvido fizemos limpeza da barragem sobretudo ao nível das margens envolvente das margens e falta de facto a intervenção de fundo e para essa intervenção de fundo nós temos que encontrar parcerias e temos que envolver aqueles que têm a obrigação primordial de nos ajudarem que é o governo do país se calhar tem a maior parte da responsabilidade de resolver o problema da barragem portanto e nós temos reunido reunimos com por diversas vezes com a APA reunimos com o governo com os secretários de Estado do anterior governo com este secretário de Estado já por várias vezes já apresentámos também propostas para a candidatura ao fundo de recuperação dos recursos hídricos assim como para a vala da Alpiarça e estamos à espera de facto que haja uma aprovação dos montantes e que haja o auxílio no caso da barragem no caso da vala o projeto já foi apresentado não sei exatamente quanto é que custa tanto esse trabalho precisamos que seja também feito pelo Ministério do Ambiente e pela APA no auxílio que eu referi que é necessário prestar ao município de Alpiarça na preparação de um projeto para a resolução do problema das descargas de fundo portanto eu penso que com o tratamento que estamos a fazer e com essa limpeza se resolverá grande parte do problema portanto e o problema da barragem dos patudos não é muito diferente das outras massas de água de dimensão semelhante portanto há problemas de eutrofização das águas em vários reservatórios e em várias albufeiras do mesmo tipo inclusivamente aqui nos municípios vizinhos que também enfim por iniciativa própria têm abordado e até já em conjunto connosco têm abordado o governo nesta área e falo por exemplo do caso de Almeirim do caso de Salva Terra de Magos no caso de Salva Terra até já tivemos também em reuniões com o Secretário de Estado relativamente a esta matéria portanto é algo que terá que ser resolvido porque também nós temos esta perspectiva e aqui com todo o respeito eu tenho que dizer uma coisa tenho que dizer que praticamente nada daquilo que foi aqui dito pela Sónia corresponde a ideias novas portanto estas questões criar uma âncora relativamente à Casa dos Patudos como elemento de dinamização turística que inclui a barragem dos Patudos a reserva do Cavalo Surraia atualmente do Alto do Castelo a fala da Alpiarça o Tejo etc as quintas agrícolas do nosso Conselho portanto isto não é nada de novo é algo que tem estado em cima da mesa e na discussão política e relativamente ao desenvolvimento do nosso Conselho há muitos anos aqui em Alpiarça mas o problema é que fizemos eu acho curioso tem que ver quem faça porque todos os projetos já foram pensados todas as ideias já foram tidas aliás era recorrente a gente perguntava dizia uma ideia qualquer e o Presidente nas reuniões dizia assim nós já pensámos nisso nós até já tínhamos pensado nisso já pensaram em tudo mas ainda não fizeram nada é curioso se essas ideias são antigas são antigas e nós fizemos ainda por cima se são vossas eu não sei se são nossas eu não sei se são nossas pelo menos julgo que quando se projetou a barragem dos Patudos e desde que se musealizou a casa dos Patudos há ideias muito semelhantes a essas mas que foram estruturadas nos últimos anos de forma mais sistemática e não quer aqui atribuir a paternidade a nenhuma força política o que é certo é que elas têm estado em cima da mesa e ao nível da discussão e em relação ao que fizemos mas nós fizemos mas nós fizemos então se nós investimos 2 milhões e meio na recuperação da casa dos Patudos investimos sim nós os alpiercenses nós os alpiercenses investimos estava planeado nem sequer estava aprovado nem sequer estava aprovado não o problema é que não é estava em execução individamente ah pois estava em execução individamente estava em execução sem o visto do Tribunal de Contas isto não é para rir Sónia estava em execução sem o visto do Tribunal de Contas vocês é que fizeram um projeto apresentaram-no candidataram-no planearam-no não custa nada fazer projetos Sónia não custa nada já sabemos já sabemos não custa nada o que é certo é que quando o PS quando o PS ganhou as eleições em 97 havia uma série de intenções de projetos não havia um não custa nada nem custa nada aliás nós reformulamos nós reformulamos o projeto da segunda fase dos patudos não custa nada e fizemos uma obra que tem atraído muita gente a alpear-se eventos de dimensão regional de dimensão nacional que se têm sistematicamente realizado na casa dos patudos portanto agora eu sinceramente aqui tenho que entram cá com outra ideia que foi aqui muito rapidamente para terminar mas é muito rapidamente que é a seguinte isto é absurdo quando se diz quando as pessoas que aparecem residualmente de 4 em 4 anos se assumem como os elementos de proximidade junto das populações isto é absurdo portanto não é verdade quem de facto tem estado junto das populações como não podia deixar de ser somos nós somos nós e não é para rir não é só nem a sanfona que aparece cá de 4 em 4 anos não é o Paulo eu tenho que dizer eu não apareço cá que eu vivo cá eu não apareço cá porque eu vivo cá eu vivo cá e curiosamente até tenho cá os meus filhos e até passo cá mais tempo do que fora também eu e o Paulo e o Paulo também e o Paulo também que não faz atendimento aos munícipes de prática não eu faço atendimento a toda hora em qualquer momento as pessoas estão aqui muitos alpeceres que sabem que vão à Câmara Municipal e são atendidos pelo assessor do Presidente são encaminhados para serem atendidos pelo assessor do Presidente não é o Presidente que os atende são atendidos pelos vereadores são atendidos pelo Presidente o Presidente que não é visto nenhuma das populações aqui à volta seja no Casalinho no Frara as pessoas nunca o viram deixa-me pegar no debate até porque sou eu o moderador vamos para a ronda final e aí já não há nenhum tema aberto deixa-me Mário para tentar segurar aqui um pouco pedindo ao público que assiste mas está com mais tempo depois pode agora nas alegações finais usar o tempo com o tema que quiser eu estou com mais tempo mas estou praticamente na defensiva desde o início mas agora pode atacar no último tema até porque permita-me ter e dar a palavra senão não conseguimos sair daqui as pessoas entenderão isso sem que esteja a tentar de forma deliberada prejudicar ninguém pode ser por inabilidade minha mas é evidente que eu tenho sistematicamente ou exclusivamente estado a rebater algumas mas agora tem esta possibilidade onde mas também é essa a vantagem ou desvantagem do facto de acumular neste debate o papel de ser atual Presidente de Câmara e também recandidato vamos passar para o último grande bloco em que dividimos como propostas e alegações finais já estamos com duas horas e oito minutos portanto já ultrapassamos o tempo que tínhamos inclusivamente previsto como tempo máximo portanto dava agora e pela ordem inversa àquela com que começamos este debate por dar a palavra ao Paulo Sardinheiro da coligação Muda Alpiarça para as últimas alegações e propostas que não tenha tido tempo ou possibilidade de falar neste debate portanto será a sua última intervenção neste debate muito bem é curioso que os meus adversários anunciam-se mutuamente com estas discussões todas falam dos problemas mas não não se dedicam não falam das soluções a solução para o turismo tem um nome chama-se Jardim do Ribatejo www.jardimdorribatejo.pt e é a partir daqui que nós vamos desenvolver uma estratégia que vai incluir todo o património natural todo o património cultural todo o património gastronómico e também a agricultura temos mais propostas vocacionadas para os jovens nomeadamente a criação de um clube de código que eu acho que é muito importante formar os jovens com valências que lhes permitam uma vantagem competitiva no futuro e criámos a opção do clube código porque tem que passar por um clube e não por aulas de formação tradicionais é uma plataforma americana que não está presente ainda em Portugal mas que nós vamos trazer para cá e que nos permite com o devido acompanhamento desenvolver competências na área da programação queríamos que os nossos jovens de Alpiarsa quando chegarem à idade adulta ou mais crescida portanto ao nível da faculdade tenham mais opções e mais opções junto das universidades e consigam oferir melhores salários do que aqueles que são oferidos pela generalidade dos jovens uma das propostas também mais importante que nós temos é o Alpiarsa.com e eu utilizo estes chavões e estes endereços porque a comunicação é fundamental a comunicação é tudo e portanto o Alpiarsa.com vai ser uma plataforma para promover todas as empresas todos os empresários que existem aqui no 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 concelho é importante estarmos mais próximos dos empresários tal como estamos próximos das pessoas é importante ouvi-los é importante ter uma comunicação direta com eles e é importante ir à procura deles e perguntar o que é que eles fazem e valorizar o trabalho deles e portanto essa plataforma vai servir também para comercializar os nossos produtos e serviços será também uma montra uma montra comercial deste nosso concelho a parte do turismo já referi portanto não vou não vou repetir o mercado municipal é para mim um investimento fundamental e portanto a autarquia neste momento está a avançar com essa obra de requalificação e muito bem mas não vai chegar e eu tenho feito várias iniciativas de apoio ao comércio local e não é porque não é porque o mercado está velho que que perde que perde clientes há de facto um comportamento portanto as pessoas mudaram os seus comportamentos em termos em termos de consumo e portanto tem que haver um trabalho muito mais profundo para atrair pessoas para o mercado municipal nós vamos utilizar o mercado municipal como um piloto um projeto piloto para tentar vender os nossos produtos online para clientes aqui e fora 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 do concelho o parque de autocaravenas que nós avançamos para para a Praça Velha não temos nenhuma ligação específica àquele terreno que identificámos o objetivo efetivamente é trazer clientes para o mercado municipal trazer turistas para o centro da Alpiarça porque sem turistas o comércio da Alpiarça também não se desenvolve o comércio da Alpiarça precisa de mais gente portanto há quem identifique a barragem como o local ideal há quem identifique o parque campismo todas as propostas são válidas eu penso que a minha traz mais valor para o concelho porque coloca ali naquele espaço a 50 metros do mercado municipal uma zona que passa a ser cuidada e neste momento está abandonada e que pode trazer turistas para dentro para dentro da vila e efetivamente nós precisamos também de uma unidade hoteleira aqui na vila porque se nós colocarmos uma na barragem é mais difícil trabalhar esses clientes tão afastados e nós queremos revitalizar necessitamos mesmo de revitalizar nós próprios vamos avançar com o espaço de co-work co-work é um espaço onde empresários partilham o seu escritório digamos que o custo por posto de trabalho fica substancialmente mais baixo e vamos avançar porque porque acreditamos que a Alpiarsa tem procura em termos empresariais não existe é espaço não existe é uma solução adequada a esses pequenos empresários consultores comerciais que precisam de um local de contato com os clientes e portanto e a partir daqui vamos desenvolver um conjunto de atividades em parceria com a Nersan no sentido de apoiar e promover o empreendedorismo temos também um projeto muito interessante esse talvez o mais o mais complexo derivada à infraestrutura no entanto nós tivemos no IVV em Lisboa e fizemos um levantamento das plantas daquele edifício do IVV portanto dos silos dos depósitos dos depósitos do IVV e de facto queremos trazer para ali um centro criativo um centro de artes criativas nós visitámos por dentro e convido os meus colegas candidatos a visitá-lo também aquilo é quanto é que custa fazer uma obra dessas? o custo o custo é é relativo até porque a infraestrutura portanto mais 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 estruturante já lá está portanto o que requer é pintar cuidar nivelar mas o espaço não é atualmente na Câmara não o espaço não é atualmente na Câmara portanto tem que passar por um contrato não é? não é? não é? não é? não é? portanto tem que passar por isso é que é complexo e tem que passar por um contrato de concessão ou um contrato de arrendamento ou pela compra que era o ideal para o IVV não propriamente para nós mas a partir daqui conseguimos desenvolver um conjunto de iniciativas ligadas ao artesanato ligadas às artes criativas utilizando também aquele grande edifício que não vai desaparecer nos próximos 50 anos porque o custo de demolição é demasiado elevado para ele desaparecer dali e portanto podemos utilizar aquele edifício como uma tela para decorar e fazer daquele espaço uma nova centralidade neste espaço neste aspecto em termos de artes criativas é um projeto muito interessante que envolve muita gente e que vai envolver também a criação aqui de uma feira uma feira de artesanato um encontro de artesãos onde se misturam as artes criativas com o artesanato mas complementar a Alpiagra essa manter-se sempre naquele formato sim, sim não tem nada a ver com a Alpiagra Alpiagra é uma feira agrícola aquilo que nós vamos fazer de Alpiagra com a ajuda de um dos nossos companheiros o António Maia que lançou um projeto na sua terra natal e que intitulou como a capital das terras decoradas ou terras em flor e o que nós vamos fazer com ele é criar ali um embelezamento diferente da Alpiagra tornando o espaço por si só apetecível de visitar tal como existe em Campo Maior com todas aquelas flores e a decoração das ruas e portanto queremos trazer esse tipo de experiência para a Alpiagra para essa feira que a mim parece-me que está no local ideal precisa de ser dinamizada precisa de ser valorizada em termos de identidade porque é uma feira comercial é uma feira agrícola mas tem pouco é mais uma feira de convívio entre pessoas que é muito bom mas de comercial e agrícola principalmente tem muito pouca representatividade mas é uma questão de trabalhar com outras soluções porque Alpiagra se merece Muito obrigado também Sónia Sanfona dou-lhe a palavra para falar de alguma proposta que não tenha ainda abordado durante este debate e também para tentar numa última mensagem deste debate promovido pelo jornal Alpiagra convencer o eleitorado a votar em si no dia 1 Bom eu antes de falar do conjunto de propostas nós temos nós apresentamos um programa eleitoral com propostas que são transversais nas variedíssimas áreas de interesse e da governação do município e eu destacarei duas ou três que julgo que são as mais emblemáticas e e que são preocupações que julgo que são mais urgentes de resolver mas não queria falar disso sem antes sem antes abordar a questão da obra do jardim municipal um presidente de câmara não tem que ter bom gosto não tem que ter mas há um conjunto de preocupações e de regras que tem que assegurar-se que são implementadas e portanto que são cumpridas tem a obrigação de assegurar a preservação da nossa identidade cultural desde logo e de garantir o cumprimento até de regras de ponto de vista urbanístico e que salvaguardem o interesse neste caso municipal relativamente às obras que promove eu não questiono a requalificação do jardim municipal enquanto necessidade e portanto o jardim necessitava de facto uma intervenção na minha opinião e na nossa opinião agora aquilo que está feito ali não é uma intervenção no jardim municipal é uma destruição do jardim municipal e uma criação de uma praça de betão sobretudo com alguns pontuada por algumas zonas arborizadas ou relevadas porque flores no projeto eu não vejo lá nada e que não obedeceu a determinar tipo de regras que no nosso ponto de vista são regras fundamentais desde logo aquele aumento de cota que está feito relativamente à estrada nacional é uma coisa perfeitamente incompreensível não é aceitável que não tenha sido feito um estudo uma análise do solo antes da implantação de uma obra não é aceitável que estivesse previsto uma cota de cerca de 60 centímetros e que esteja lá uma cota superior quase mais um metro da altura quase mais um metro ó senhor presidente temos noções diferentes relativamente às medidas já percebi mas pronto mas é isto que está pelo menos a informação que eu tenho e julgo que é uma informação fidedigna vai neste sentido é só medir é só medir a estrada municipal e a cota que lá está agora é só medir e portanto para vos dizer significa que o que já estava programado deviam ser 60 ou 70 pronto muito bem isto para dizer o seguinte de facto no nosso entendimento desperdiça-se dinheiro em projetos descaracteriza-se a vila e portanto com isto pretende-se dar um ar de modernidade ou de pseudo-modernidade eu acho que até é uma espécie de novo riquismo um bocado bacou que nós queremos ter uma vila que é uma vila com uma identidade e com uma cultura de ruralidade que deve ser assumida que eu acho que toda a gente gosta e que de repente apresenta um jardim municipal que é uma espécie de uma praça com dois edifícios lá no meio um deles virado de costas para a estrada nacional julgo que é um posto de turismo julgo que é um posto de turismo não percebo como é que um posto de turismo pode ter aquela aquela colocação do ponto de vista visual mas enfim bom dizer que há nas nossas propostas uma uma visão do conselho relativamente àquilo que nós queremos que seja o futuro da Alpiarça daquilo que nós queremos que a Alpiarça tenha e proporciona aos alpiercenses e àqueles que queremos que seja em número crescente que nos venham visitar e que possam de alguma maneira contribuir do ponto de vista económico para a melhoria das condições na nossa vila e e esse projeto é um projeto global e portanto engloba as mais variadas áreas desde a saúde onde onde nós continuamos com uma carência importante e que tem que ser suprida em tempos foi suprida mas foi foi até considerado um abuso uma estratégia eleitoralista na altura em que vieram dois médicos para o centro de saúde da Alpiarça e que finalmente ao longo de vários anos foi possível que todas as pessoas todos os alpiercenses tivessem médicos de família coisa que entretanto veio a deixar de acontecer e aqui as responsabilidades naturalmente não são do município portanto quer salvaguardar isso de qualquer modo a insistência e a necessidade de atuar no sentido que essa que essa carência volta a ser suprida acho que é tenho a certeza que é a responsabilidade do município para concluir não falamos aqui relativamente à educação que é um aspecto mas não conseguimos falar de vários temas já percebi vamos ter que remeter para a vossa entrevista que está de resto no jornal Alpiercense há uma questão de requalificação do parque escolar mas nós ainda não eu julgo que os Alpiercenses não ficaram efetivamente esclarecidos de qual é que vai ser o montante do investimento porque se começou com um determinado anúncio de uma determinada verba e não é efetivamente essa verba que vem a ser ou que será aplicada nem de todos sabemos o que é que está planeado em termos de obra em si o que é que vai ser feito fisicamente a verba a verba foi anunciada publicamente com a visita da secretária de estado mas aquilo sim mas aquilo que o senhor presidente anunciou por exemplo à associação de pais é uma verba muito inferior aliás o senhor até teve a oportunidade de dizer que não era preciso tanto julgo que consigo reproduzir as palavras afinal não é preciso tanto mas pronto isso já vai o senhor depois justificará finalmente há uma série de propostas eu destacava uma última e faço um apelo final nós contrariamente ao que foi até noticiado temos uma preocupação fundamental com as questões sociais e portanto avançamos com um conjunto de propostas direcionadas à resolução premente de questões sociais que temos no concelho muitos idosos sozinhos muitas carências sociais que também não quero com isto dizer que isto é responsabilidade do presidente da câmara que obviamente não é é um problema tem que ser resolvido nós temos propostas para a sua resolução e finalmente há uma questão que foi noticiada na comunicação social aqui há dias que nenhum programa eleitoral tinha avançado com uma proposta relativamente ao ao cemitério velho não é verdade nós temos uma proposta relativamente ao cemitério velho que colocaremos a discussão pública e que avaliaremos com a população para com vista à construção de uma casa mortuária porque como bem sabem os alpearsenses nós não temos condições neste momento para proceder aos velórios das pessoas que partem infelizmente e nós temos de facto uma proposta avançada em programa eleitoral para esse efeito o meu apelo final o meu apelo final é para que os alpearsenses se importem para que se preocupem com aquilo que é a construção e o desenho do seu futuro dos seus avós dos seus netos dos seus familiares e é na vossa mão que de facto está a construção desse futuro o voto livre esclarecido sem medos sem constrangimentos é o único meio para tomar essa decisão e portanto ir votar é um direito e neste caso concreto neste momento da nossa vida coletiva julgo eu que é um imperativo é preciso dar o nosso contributo para decidir o que é que queremos para o futuro e por isso eu peço que vão votar e que escolham o projeto que julgam que melhor servirá os interesses dos alpearsenses e que melhor contribuirá para um futuro mais risonho para sobretudo para os jovens mas também para aqueles que são menos jovens e que têm o mesmo direito a uma qualidade de vida uma vida digna e há melhoria também continuar a sonhar e há melhoria das suas condições muito obrigado muito obrigado Sónia e porque as máquinas também falham mas estava um backup com 47 minutos e 55 segundos agora sim Mário Pereira para terminar dirija-se ao eleitorado e alguma proposta que não tenha falado ou alguma resposta que queira acrescentar algum ponto médicos cubanos conseguimos durante algum tempo ter cobertura total através de médico de família da nossa população dos utentes do centro de saúde assumindo a autarquia responsabilidades que e competências que nem sequer tinha nesta área em favor da nossa população pagávamos a habitação dos médicos as despesas ligadas às condições de habitabilidade e procurámos sempre junto do Ministério da Saúde assegurar quando se colocou o problema a substituição dos médicos e fomos conseguindo houve várias renovações e neste momento julgo que o nosso centro de saúde necessita de um médico e temos colocado essa exigência em cima da mesa junto também da tutela da área da saúde e foi um esforço que pesou em termos orçamentais na atividade do município em relação ao ah mas queria dizer que mesmo na situação atual Alpiarça é dos municípios dos conselhos que tem uma taxa de cobertura ao nível de médico de família das mais elevadas aqui da nossa região há um conjunto de outras situações muito mais com muito maior necessidade de médicos e depois há aqui também algumas questões que se colocam no relacionamento entre os vários municípios de solidariedade mas de qualquer forma isso não afeta a exigência que fazemos junto do ASS junto da ARS e do Ministério diretamente para resolver esta situação Jardim Municipal eu agora percebo que a Sónia tem como referência em termos arquitetónicos esta praça esta praça José Pinhão que tem de facto um conjunto de áreas de espaços verdes de árvores que é fabuloso e que provoca O senhor está a falar de um jardim municipal isto é uma praça há uma pequena diferença Isto conta no meu tempo? Agora sim quando estiver a falar sim Pronto eu percebo que é esse o conceito eu não vou aqui dar lições de moral relativamente nem lições estéticas porque enfim nem sequer estou habilitado para isso e até considero que nesta matéria o aspecto subjetivo acaba por suplantar tudo o resto portanto cada um tem as suas próprias concepções ao nível estético agora uma coisa é certa não tem espaços verdes não tem árvores nem esta praça nem aquela ali portanto nunca pronunciei qualquer juízo de valor relativamente a isso mas também não acho muito correto a apreciação que foi feita até porque não corresponde à verdade não corresponde à verdade portanto aquela praça aquele espaço sobre elevado que vai levar a estátua de José Relvas ocupa um um sexto do jardim municipal jardim municipal que foi expandido que foi duplicado portanto e isto vem na sequência de uma expectativa dos alpiarsenses desde há muitos anos aliás o próprio PDM de Alpiarsa que tem mais de 20 anos já contemplava esta possibilidade de expansão e obedeceu também a um conjunto negociações na permuta de lotes de forma a conseguirmos criar as condições para a expansão do jardim municipal portanto vai haver muito mais árvores no jardim municipal relativamente àquilo que existia vai haver mais espaços verdes vai haver mais espaços ao serviço da nossa população assim ela queira depois usufruir e julgo que irá usufruir daquele espaço quando estiver pronto com serviços de restauração de apoio aos nossos visitantes como será também perfeitamente normal natural em intervenções deste género portanto isto está a decorrer e estará e será pago na totalidade sem recorrer a financiamento comunitário numa primeira candidatura já neste quadro comunitário que foi apresentada logo que foi possível portanto estivemos na primeira linha na apresentação das candidaturas e fomos dos primeiros a ver uma candidatura nesta área da regeneração urbana do plano de ação da regeneração urbana aprovada depois temos também um conjunto de propostas em várias áreas o nosso programa é também ele vasto sintetiza o essencial daquilo que nós pretendemos fazer uma mensagem ao eleitoral e como é evidente eu também iria aqui apenas salientar e acho que é a única oportunidade que eu tenho também de apresentar propostas que tenho estado nesta posição que eu já imaginava que acontecesse e não tive a habilidade suficiente para a inverter de enfim de estar sobretudo na defensiva relativamente às questões e críticas dos meus adversários políticos temos proposta que que terá que ser concretizada portanto de 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 qualificação do mercado municipal a candidatura como eu disse foi aprovada no final do mês de agosto irá também aqui criar novas oportunidades para os lojistas para os vendedores do mercado para os utentes os clientes a nossa população em geral e será mais do que apenas um mercado deverá ser também um espaço polivalente de apoio às atividades culturais e eventualmente porque esta candidatura não o permitia um espaço de implantação de empresas micro pequenas e médias empresas no futuro temos também a proposta de requalificar nesta área da regeneração urbana a Câmara Velha o atual posto da GNR temos como foi aqui referido o compromisso do governo do Ministério da Educação de dividir a componente nacional na requalificação da escola secundária básica e secundária da Alpiaça a escola José Relvas portanto é uma aspiração antiga é uma necessidade de premente já houve intervenções de substituição do telheiro etc portanto vamos assim que esteja resolvido um aspecto burocrático do programa operacional do programa operacional iremos estar em condições de lançar o projeto a candidatura e depois os procedimentos concursais nos próximos meses temos também a proposta da criação de uma unidade de cuidados continuados no nosso Conselho já está definida no âmbito da contratualização dos fundos comunitários com a CIMLT portanto ficamos com esta área social até porque estamos numa zona habitacional daqui a bocadinho somos expulsos daqui da praça é uma ideia é uma necessidade é uma necessidade é uma necessidade é que foi identificada por nós há bastante tempo e quando foi proposta o Mário nessa reunião de câmara onde foi proposta como alternativa vejam lá ao campo de futebol do Casalinho aquilo que nos foi dito não havia candidaturas nesta área e a Regina que era vereadora na altura aquilo que nos foi respondido não foi que não havia candidaturas nesta área aquilo que nos foi respondido foi que o campo de futebol do Casalinho era um compromisso eleitoral da CDU tinha que ser feito e portanto a questão da unidade de cuidados continuados ou integrados ou coletivos ou o que fosse não estava na ordem desculpa eu ter que cortar a palavra não foi assim nós não funcionamos assim vamos terminar temos que terminar o nosso debate com a elevação que temos demonstrado não funcionamos assim nem eu admito esta caricatura do nosso funcionamento para terminar então Mário não isto é uma caricatura do nosso funcionamento nós não admitimos portanto a unidade de cuidados continuados foi uma opção nossa na contratualização da CIMLT dos fundos comunitários portanto podia ter sido outra opção qualquer foi esta no âmbito social porque é uma necessidade da nossa população portanto e nós ficámos com a verba referente à unidade de cuidados continuados no âmbito das infraestruturas sociais e de saúde muito bem não isso é uma caricatura eu não aceito isso eu não aceito isso temos também temos também para terminar temos também propostas no âmbito da iluminação pública tratada também através da contratualização da comunidade intermunicipal de substituição de toda a iluminação pública as luminárias por tecnologia LED portanto no âmbito da eficiência da eficiência energética temos também e é uma questão que já tem surgido aí em cima da mesa a questão do canil e do gatil municipal portanto acho que há aqui um déficit de informação talvez seja de responsabilidade sobretudo minha mas enfim ou não ou nem por isso porque eu já avisei já avisei já informei em reunião de Câmara em Assembleia Municipal que este assunto estava a ser tratado pelos 11 municípios da CMLT em conjunto há a proposta de criar um canil canil intermunicipal e concorrer aos fundos comunitários temos também um conjunto de outras ao nível da recuperação da rede viária recuperação do estádio municipal de expansão até a cobertura total do abastimento de água e de saneamento e estamos muito próximo dos 100% isto no âmbito das águas do Ribatejo Mário Pereira não há tempo para mais enfim um conjunto de outras propostas o resto estará disponível em relação tenho ainda não 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 há hipótese não há tempo para mais já esgotamos ultrapassamos o nosso tempo 2 horas 37 minutos outras ideias dos candidatos estão também no jornal o Alpiersense que foi distribuído aqui esta noite um serão muito muito bem passado gostaríamos de agradecer ao Mário Pereira da CDU à Sónia Sanfona do PS também ao Paulo Sardinheiro do Muda Alpiarsa dia 1 é o dia de todas as decisões no dia 2 o jornal o Alpiersense está nas bancas com o rescaldo do dia eleitoral muito obrigado boa noite e foi um prazer ter estado convosco Obrigada.